Abram suas janelas para que a coruja entre trazendo o seu convite para o Bunker X da Peitiçaria hoje, senhoras e senhores, eu sou o bruxeiro Afonso Solano. E eu sou, sei lá quem eu sou. Você não tem o nome de bruxo? Eu tenho. O Trimago. Trimago é um bom nome. Trimago é o nome da copa que joga em minha homenagem. A copa do Trimago. Copa do Trimago. Eu sou o mago sem nome. Eu sou aquele que não nomeiam. Não, não sou o Valdemar. O mago sem nome tinha que estar com o chapéu do Clint. É verdade, mas eu sabe o que eu queria? O que você queria? Eu queria cantar uma música. Tá bom. Posso? Claro. Ô bruxinha bonitinha da vassoura de capim, me carrega pelo não sei o que, abre os braços só pra mim. Netinho? Oi? Não, isso era um... O primeiro nome que veio na minha cabeça. Isso eram duas gêmeas e eu acho que um garotinho que eles cantavam no show da Xuxa nos anos 80. Ah, 80? Aí, será que as bruxas são feias? Até as meméias e tal. Caramba. Mas dizem que na lua cheia. Pô, cara, só quarentão conhece essa música aí, mané. É, ao longo do programa de hoje encontraremos diversas canções com esse tema porque estamos na época das bruxas. É verdade, é verdade. Ó, essa semaninha agora aqui que vai acontecerá o Grande Encontro. Exatamente. A Grande Abóbora, lembra do Charlie Brown? Sim, sim. Tá aí pra todo mundo temer. Tem gente que não gosta do Halloween, né? Tem aquela galera que bota aquele adesivo Halloween é o caramba. Viva a cultura nacional. Viva o saci. O saci é maneiro também, mas o Halloween é macaco. Aí a mesma pessoa comemora o Natal. É, o ser humano é feito de contradições. A hipocrisia. É, exatamente. Desde as lendas medievais até a prática moderna, a figura da bruxa desperta curiosidade e o temor no coração dos homens. No Bunker X de hoje, vamos explorar a origem da bruxaria e suas muitas ramificações, mergulhando no caldeirão da Pri Ferraz, uma bruxa natural e criadora do canal Diário da Bruxa. Trouxemos uma especialista, 3D. Pois é, rapaz. Olha a qualificação dela pra falar sobre esse assunto maravilhoso, hein? Ela é taróloga, bruxa natural, que já saberemos o que significa. Ela foi eleita uma das 5 bruxas mais influentes do Brasil pela revista Marie Claire. Ela é criadora do canal Diário da Bruxa. Recebam com muitos aplausos, Pri Ferraz, por favor, por isso mesmo. Muito bem, seja bem-vinda, Pri. Vou estacionar minha vassoura com licença. Bota ali no cantinho. Sensacional, cara. Pô, e bacana que a sua vassoura é aquela de palha mesmo, né? É, de capim, como vocês estão falando aí. De capim, é de capim, pô. Aprende comigo, eu cantei, rapaz. Capim, ah, sim. Sei tudo. Isso, olha aí. Pri, seja muito bem-vinda ao Bunker X. Eu que agradeço o convite. Uma coisa que é bacana é que nós, como abordamos todo tipo de tema paranatural, né? De ufologia, até magia, religião, tudo. Nós temos diversas proteções aqui. É verdade. Na verdade, eu notei que você tem uma também no seu dedo. Uma proteção bem grande até. Cadê? Explica pra gente de cara aí que o pessoal tá perguntando aqui quem tá com a gente ao vivo. Hum. Esse símbolo, né, que o pessoal coloca bastante em filmes de terror, como se fosse uma coisa, assim, satânica. Na verdade, dentro da bruxaria, claro que os símbolos, eles são utilizados em diversas vertentes, mas dentro da bruxaria, esse aqui é um símbolo da nossa união com a natureza. Então, cada ponta da estrela, cada ponta do pentagrama representa um dos elementos. Então, água, terra, fogo e ar, que representam uma parte, um eixo da nossa vida. E o quinto elemento, que é o éter, né, nosso espírito. E aí, quando a gente fala do pentáculo, que é o pentagrama dentro do círculo, a gente tem a união. Então, eu estou em união com todos esses elementos da natureza. Eles me protegem, eu estou com eles em equilíbrio e vou fazer acontecer minha vida. É tipo o Capitão Planeta mesmo, né, que ela falou lá no Embaixador, né, tipo o Capitão Planeta. Tem alguma versão... Corro, terra, ar, coração. Coração. O problema é de vocês, né, né? Pela união dos seus problemas. Ele virava o Capitão Planetinha, né? Tem alguma versão do pentagrama que seria um triângulo, né, pro 3D, por exemplo? Tem a triqueta. A triqueta, né, é o seu... Mas aí já é uma coisa de conspiração, né, o olho que... Não, a triqueta é celta. Não, a triqueta é celta. A triqueta celta, você está falando? Ah, tá. A gente tem, assim, depois o ano, ele foi dividido em quatro estações, né? Mas antes, para os celtas, eram três estações. Então, eram justamente os três ciclos que também correspondem às três fases, assim, da vida, né? A menina, a mãe e a anciã. Então, são as três fases da Terra e da vida. Pra você ver um negócio, né? Olha só, eu sou a triqueta, obviamente. Então, a gente hoje vai aprender como que o patriarcado roubou muita coisa. Mas, presta atenção, o pentacado também, ou seja, as pessoas de cinco dedos... Roubaram muitas coisas do povo do 3D, tá bom, Pri? Hoje a gente vai também aprender isso e vamos aprender muitas coisas sobre as bruxas da vida real. Exatamente, porque hoje a gente vai conhecer, vai entrar a fundo, inclusive, não só na convidada, porque a gente quer conhecer mais... Um olhar no caldeirão... Ô, parabéns! Capri Ferraz! Exatamente! Vamos conhecer melhor a nossa convidada, vamos fazer com que todos vocês... É, é... Eu já tô, cara, encantado por ela, uma simpatia da nada. Tá encantado? Tá encantado. Olha aí, eu fiz a trocadilho sem perceber. Sem querer o cara faz um negócio assim. Sem perceber. Aham. É, muito simpática. Sim. O conteúdo dela é bom, deu uma vasculhada. Maravilhosa. 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 É, a gente já vai divulgar o canal dela pra vocês aí. E pra você ficar ainda mais curioso, a gente vai falar sobre a história da bruxaria. Lá no nosso grupo no Telegram, a galera tava se debatendo. Quem foi a primeira bruxa? Quem é? Quando foi? Não sei o quê. Quando começou. A gente vai falar sobre isso tudo neste Bunker X. Então fica aí. Olha só. Lembrando que o Bunker X, ele é gravado para os membros da Ordem X. É um conteúdo exclusivo, 3D. É isso aí. Quem quer participar da gravação, quem quer conversar com a nossa convidada aqui. Teve programa com o Sacani, com o Pirula, com um monte de gente legal. O Schwarzer tá sempre aqui conosco. E quem participa, como é que faz pra participar? Então, basta você virar membro. A gente tem dois níveis de membro. O membro agente júnior, que é só um valeu, um obrigado aí. Isso. Que a gente adora também. É pra manter a luz acesa. Exatamente. E esse membro já pega o aperto de mão secreto também. É verdade. Mas é o agente especial que consegue acompanhar as lives exclusivas que a gente faz. É super em conta. Clica no botãozinho aí pra você dar uma força. Participar das gravações. Participar do grupo especial. Tem aperto de mão. Tem encontros. O CCXP tá chegando. É verdade. Estaremos na CCXP. Tem desconto na lojinha do Bunker X. Será que ela vai estar pronta até lá? Olha aí. Tem um monte de coisa legal quem se torna membro. Afinal de contas, estamos falando, né? A bruxaria é um grupo seleto, né? É isso. Então, quanto mais seleto, mais bacana, mais segredos. É isso. Mas vamos pro que interessa, então. Vamos, então. Vamos, então. Sabatina na bruxa. Exato. Vamos lá, pra lembrar os velhos tempos. Pri, você recebeu mesmo uma bruxa, uma bruxa aí, uma, como é que é o bicho voador que eu falei lá? A coruja. A bruxa rima com coruja, né? Você recebeu uma coruja quando era criança? Como é que foi o seu despertar para a bruxaria? Não, não recebi uma coruja. Gostaria de ter recebido. E olha, eu acho interessante essa história, porque todo mundo que me pergunta, e aí, Pri, como é que você virou uma bruxa? Eu gosto de dizer que tudo começou numa missa, uma missa na igreja. Oi? Porque até... Olha só, polêmica. É, polêmica. Eu já comecei, já comecei a live polêmica, né? Bruxa tende igreja, tende a pegar fogo, né? Eu também. Será que eu sou um bruxo? Vamos descobrir. E aí? Eu tive uma criação católica. Na verdade, minha família não é muito, muito, muito fervorosa, mas eu sempre estudei em colégio católico, então sempre participei de encontros de evangelização, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo aquilo. E achava super legal, porque eu sempre gostei muito de estudos religiosos, né? De estudar isso. Eu sempre vi a Bíblia muito como um livro histórico também, então não que eu leve aquilo literalmente, claro, mas eu gostava de entender sobre aquele período histórico através daqueles símbolos dali. Então, só que aí fui crescendo. Quando eu tinha ali por volta de 19, 20 anos, eu ia pra missa, porque eu gostava de ir, ia pertinho da minha casa, mas eu não me identificava mais tanto, assim. Principalmente pelo fato de ser algo muito patriarcal. Então, eu achava regras muito antigas, eu achava que aquilo ali ia contra coisas que são naturais do nosso próprio corpo, então por que aquilo que me dá prazer é um pecado? Porque, sabe? Então, sempre entrava naqueles conflitos internos, muito. Refletia bastante sobre isso. E aí, eu cheguei numa missa, era mês de julho, e aí tava tendo uma missa pra Santana, que é a mãe de Maria. E aí, eu peguei até pra mostrar, porque eu sabia que vocês iam perguntar isso. Todo mundo me pergunta como é que eu virei obra, então eu já separei aqui. Tinha até esse folhetozinho aqui, e aqui é Maria e a mãe dela, né? E eu lembrei aquilo ali, eu achei aquilo lindo. Eu achei, nossa, pra mim isso aqui faz sentido. Eu tô aqui honrando essa força do feminino. E aí foi quando eu comecei a perceber que isso, que tudo aquilo que tinha a ver com o feminino, com esse honrar da energia feminina, que eu achava que ficava muito escanteada. Porque você olha ali pra Santíssima Trindade, não tem mais ali deusa tríplice, né? Então, eu meio que, poxa, Maria não é, dentro do católico, não é uma deusa. Ela roga pelas pessoas, mas ela não é uma deusa, ela não tem esse status. E aí eu ficava, poxa, mas eu acho essa força feminina tão poderosa. Eu queria um caminho espiritual que fosse mais pro feminino. Mas assim, fui buscando outros caminhos, mas não fui me identificando com nada e fui seguindo. Aí eu fui acabar chegando na bruxaria através do tarô. Teve uma época na minha vida que eu tava muito cansada do meu trabalho. E aí eu disse, vou estudar uma coisa diferente. Comprei um livro de mitologia, comecei a estudar da mitologia, fui estudar tarô. E aí eu me encantei com aquilo, só que o tarô que eu comprei foi o tarô das bruxas. E era um tarô muito complicado. E aí, pra eu entender o tarô, eu disse, vou estudar também, vou procurar um pouquinho mais sobre bruxaria. E quando eu fui buscar sobre bruxaria, eu vi que não é aquela coisa estereotipada, satânica, que as pessoas acham. Pelo contrário, a bruxaria é um caminho que vai fazer você olhar pra natureza. Desculpa, mas eu tô indo embora, porque eu tava com a expectativa aqui de que a gente ia trazer Satanás aqui pra participar. Achei que fosse um negócio que nem aquele filme que tem novo aí do programa. Eu vi que o cara leva no programa, eu já vi isso. Ele leva no programa, né, entrevistando o diabo. A entrevista com o demônio. É isso. Isso é bacana. É demais o filme. Então não tem, ele não vai aparecer hoje aqui. Poxa. Ele não vai aparecer. O diabo é uma figura que faz parte ali desse sistema judaico-cristão, mas dentro da bruxaria ele não faz nem parte. Então, pro pessoal que às vezes fica mandando mensagens dizendo, ah, isso aí é do diabo. Eu falo, ah, o diabo nem faz parte da minha crença. Muito bom. É muito mais legal. Eu já tô gostando mais. Ah, mas o diabo é maneiro também. Assim, visualmente, é perigoso, dá um medinho. Compre um bode preto, dá no mesmo. É? Enfim. Como é que é o nome do bode preto lá, que é o diabo da bruxa? Não, não, da bruxa. O Black Phillip. Ah, o Black Phillip. Porra. A vozinha dele. Você gostaria de sapatos novos? Você gostaria de manteiguinha? Você gostaria de... Ah, é legal. No mínimo é legal na ficção, vai, Pri. Ah, é super legal. Até porque essa figura do bode, na verdade, foi por conta dos antigos cultos Abaco, Dionísio. Então, todas essas figuras com chifres, na verdade, foi pra demonizar antigos deuses pagãos. Exatamente. Pã. Exatamente. Vendo? Não, mas eu já sei disso. O chifre é demonizado desde sempre. Por isso que o cara, quando é traído, vira um corno. Sim, é como se fosse uma... Sendo que na natureza é um símbolo de força e poder, né? E aí o homem transformou... Tá vendo? A igreja. Tudo é igreja pra você. É. A igreja. Todos os seus problemas são oriundos da igreja. Entendi. E aí você acabou... Eu não posso... Eu sempre peço desculpa pros nossos amigos cristãos. Não, mas sua opinião, poxa. É minha opinião, é verdade. Você tem direito aí. Mas assim, se alguém se sentiu desrespeitado... Você tem direito... Eu acho realmente que tudo é culpa da igreja, realmente. Você tem direito a ir pro inferno. Eu entendi. Se é um lugar que te atrai... Se no inferno tivesse cerveja e rock'n'roll, eu tô bem. É, no céu, porque não vai ter isso. Mas aí a partir daí... No céu vai ter Tom Jobim. Vai ter... Eu sinto que no céu a gente bebe mate. Então eu tenho mais interesse no céu. Justo, tá bom. Mas realmente a cerveja me parece algo do inferno. Mas aí, de fato, continuando a história da Pri, você foi por esse caminho. Eu queria emendar, porque assim... A gente tem no cancioneiro, como você já vinha falando, que as figuras de chifre foram ligadas à bruxaria e tal. A gente também tem, por conta da cultura pop, a gente tem aquela ideia da bruxa com narigão, com verruga, aquela coisa mais... Com a pele toda enrugada. Isso também foi uma decepção pra mim, vou te falar, Pri. Porque chegou uma mulher bonita aqui. Eu falei, pô, vai chegar uma pessoa horrorosa, né? Uma bruxa, né? Toda clássica. Tipo a convenção das bruxas. É, exato. Não é verdade? Angélica Houston com narigão, orelha e... E não é, né? Quer dizer... Mas tu não sabe, porque teoricamente ela se disfarça. Ela se disfarça. E tem três dedos. Lembra dessa polêmica? Quando eu tiro esse colar aqui, vocês não sabem como é que eu sou. Tá vendo? Não sei o que eu sou. Você tá expondo a nossa convidada. Você tá gostando de expor a nossa convidada, Afonso Solano? Eu tô fazendo o papel... Eu estou fazendo o papel do inquisidor. Não, olha só. Não, aqui essa palavra está proibida. Essa palavra está proibida, Afonso Solano. Não, pelo contrário. Eu tô aqui com o meu bigode de bruxeiro. Mas então... Mas qual é a sua pergunta? Parece que eu tô dando uma volta, mas é só pra ambientar os nossos agentes aqui. Porque a gente tem um monte de estereótipo de bruxa aí, principalmente por conta da cultura pop, que imagino que seja um reflexo de descrições de livros antigos, né? Que as pessoas faziam. Eu sempre... Eu adoro, e eu botei isso na pauta, mas não fez mais sentido, mas eu adoro a frase... E eu falava muito quando eu era mais novo, né? Que é uma frase ligada, salvo engano. É... Eu não sei se tem algo com a cultura celta, mas eu sei que a frase, ela é latim, na verdade. Vamos saber que você fez a pauta. Não, mas então. É porque eu não lembro exatamente a origem. É porque a origem, ela não é certa. É espanhol. Só pode ser. Não é, não é espanhol. Não é por que fala assim espanhol. Não é espanhol. Porque, na verdade, salvo engano, é latim novo. Tem um novo latim? Tem, um latim, um latim... É, 2.0? É, um latim... É, eu não sei explicar. Desculpa, eu não sei explicar. Pra onde essa pergunta tá indo, TSD? Então, eu quero saber o seguinte. O convidado tá esperando. Eu quero saber o seguinte. Eu dei uma volta do casinho porque você me convidou. Você me confrontou e eu esqueci o que eu ia falar. Meu papel é esse. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah. Esqueci completamente. O que você quer saber da nossa pergunta? Ah, já lembrei. Não, então assim. É... A gente vai falar muito sobre essa hipótese. Mas assim, o que é ser uma bruxa? A gente sabe que eu esque... A gente precisa esquecer todos os estereótipos. Uhum. Né? Porque são todos os estereótipos de cultura pop e de romances, né? Mas o que é realmente ser uma bruxa? Eu dei uma volta do caralho, né? Ah, faz parte. Vamos lá. Posso discorrer sobre o tema? Vamos lá. Por favor. Por favor. Bom, definir... Assim, quando a gente vai definir o que é uma bruxa, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque a bruxaria hoje em dia tem várias vertentes. Existem tradições de bruxaria diferentes. Então, cada bruxa vai até se definir de uma certa forma. Essa é até a beleza também da bruxaria não ser litúrgica. Então, diferente, por exemplo, do cristianismo que tem a Bíblia, que tem um livro sagrado. Na bruxaria, a gente não tem um livro sagrado. Então, a gente... O que a gente chama de livro mágico dentro da bruxaria, a gente é que escreve. A gente faz nossos livros de feitiços. Então, a gente tem muito esse semestre da nossa história. Então, por isso, você chegar assim e dizer a bruxa vai ser sempre assim, não é tão correto. Mas dá pra gente falar de uma forma geral. A bruxa histórica, a gente chama de bruxa histórica, essa bruxa estereotipada, ela foi meio que a bruxa criada. Esse nome bruxa, inclusive, é essa bruxa aí, a mulher feia, a mulher má, a mulher dos contos da Inquisição. Então, esse termo, bruxa, maléfica, ele foi feito pra demonizar essas mulheres. Inclusive, você até falou da aparência, mas botar a bruxa como essa mulher mais velha, esse etarismo é muito intrínseco dentro da Inquisição, porque era um objetivo deles tirar essas viúvas que muitas vezes empobreciam e que estavam ali nas ruas. Então, eram mulheres que não estavam mais em período fértil, elas empobreciam porque já eram viúvas, então não tinham marido pra ajudar financeiramente, muitas vezes iam pra rua, pra situação de rua, e pro Estado era melhor o quê? Tirar aquelas mulheres. Então, diz que é uma bruxa, acusa de bruxaria pra tirar da sociedade de alguma forma. Então, embora tenha esse lado... E se eu for correto no meu complemento aqui, você tem também uma questão de vilificação das práticas não tradicionais da igreja, de, por exemplo, tratamento pra gravidez, mulheres que tinham algum problema de saúde, que essas mulheres tinham conhecimentos que estavam fora do que era tradicional, vamos chamar assim, e aí, pra você impedir que as pessoas fossem por esse caminho, estudassem mais aquilo, e você vilificava aquilo ali. Eu não sei se vocês dois assistiram, eu sei que é cultura pop, mas ele pega um pouco emprestado isso. A série do Castelvânia, um desenho animado. Eu vi só um pedaço. No desenho animado do Castelvânia, o Pri? Eu não gosto de... Você não gosta de desenho animado também? Eu adoro desenho animado, mas eu não gosto dessas coisas que é muito japonês. É assustadora. Mas não é japonês, cara, é europeu o bagulho, é lá na Europa. E aí, Pri, a esposa do Drácula, ela é uma, vamos chamar de curandeira, uma mulher da ciência, né? E ela acaba sendo... Essa é a premissa da história, né? Não é exatamente um spoiler. Ela acaba sendo queimada pela igreja, bem tradicionalmente, e aí dá toda a treta com o Conde Drácula, por isso que ele decide se vingar do mundo, etc. Mas pega um pouco emprestado o que acontecia com algumas dessas mulheres, né? Que, vamos dizer o seguinte, entendiam das questões ginecológicas ginecológicas de uma forma sem pudores, né? Voltadas para a ciência, para o conhecimento, e a igreja da época queria o oposto disso, né? E aí você soma esse papel que a Pri está desenhando aí. Sim, sim. Foi uma das formas também de demonizar a prática das antigas curandeiras pagãs. Tanto que ali, até a Idade Média, muitos reis, muitos nobres, eram tratados por essas curandeiras, pelas parteiras e tal. A partir dali, a gente começa a ter a ascensão dos médicos, dos alquimistas também, né? Então, assim, meio que essa demonização da mulher que mexe com essas coisas como uma bruxa e para tirar da sociedade também. Porque não era conveniente para o patriarcado que as mulheres saibam quais são as ervas abortivas, as ervas que vão curar. Então, esse poder, esse domínio não é conveniente, né? Então, foi também uma das formas de demonizar e de controle também feminino. Porque traziam, vinham contos que diziam que se uma mulher, ela fala muito, está muito perto de animais, ela pode ser uma bruxa. Então, as mulheres tinham que ficar, no fim das contas, em casa. Não podiam falar nada de muito errado. Não poderiam ser histéricas, não poderiam ser bravas demais, porque senão elas poderiam ser acusadas de bruxaria. Então, é essa cultura do medo que é instalada, né? Estou indo um pouco mais para frente agora, mas ela é instalada para criar esse clima de histeria social. Mas aí, voltando para a questão do que é ser uma bruxa, saindo dessa bruxa histórica, que é a bruxa estereotipada, hoje em dia, a bruxa de hoje em dia, o que a gente faz dentro da bruxaria? A gente pega esse nome bruxa, que foi uma forma de demonizar essas antigas curandeiras pagãs, que foi uma forma de demonizar as mulheres que tinham poder sobre o seu corpo, as mulheres mais sábias também, e a gente ressignifica esse nome para um caminho espiritual que está voltado a você usar as forças da natureza a seu favor e você ter autonomia espiritual. Então, duas coisas que estão intrínsecas dentro da prática da bruxaria é a conexão com a natureza, ou seja, a bruxa, ela vai estar trabalhando com essas forças da natureza, se ligando às luas, aos elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, as fases também, as estações, e o que é que você pode utilizar, como você pode usar essa força, o que é que está acontecendo na natureza para fazer florescer algo na sua vida também, e também a noção de autonomia espiritual, diferente de outras crenças em que você vai ali fazer uma oração e pedir para um milagre, pedir para uma coisa sair do céu, a bruxa, ela vai pegar o seu caldeirão e vai fazer, peraí, deixa eu fazer aqui um ritual para eu me proteger, deixa eu fazer aqui um ritual para eu prosperar, então a gente tem muito isso, da gente fazer o que está ao nosso alcance para conseguir coisas boas na nossa vida. Agora, Pri, aproveitando uma pergunta do Felipe Cortez aqui, que está com a gente ao vivo, aqui é um dos membros, ele perguntou assim, é possível ser uma bruxa natural sem acreditar em Deus? Eu quero pegar essa ponte e tirar uma dúvida geral, que é o seguinte, beleza, as forças, você falou em forças da natureza, feitiços de proteção, mas em última instância, as bruxas, elas acreditam, eu entendo que tem várias linhas, mas na sua prática, elas acreditam que existe uma força única, regendo, uma força inteligente, espiritual, regendo o mundo, são várias forças, existe uma continuidade da alma, do espírito, existem deuses, se você puder resumir isso para a gente. Vamos lá, eu vou falar sobre tipos de bruxas de uma forma bem simples de se entender, porque aí vocês vão conseguir ver essas diferentes crenças que existem dentro. Então, a bruxa natural, ela é aquela bruxa que vai se conectar com a natureza, ela vai ver a força da natureza em si, então, a água, ela representa o quê? as minhas emoções, meio que olhar para a natureza de uma forma simbólica e vai utilizar essa força ao seu redor. A lua lá em cima está fazendo o quê? Está crescendo. Eu sou parte da natureza também, que a gente não é máquina, a gente é natureza. Então, já que a lua está crescendo e eu faço parte da natureza, o que eu quero que cresça na minha vida? Vou usar essa força ao meu favor, vou fazer um ritual para a lua crescente. Então, a bruxa natural, ela pode ter essa ligação, ou o bruxo natural, pode ter essa ligação apenas com as forças da natureza em si. A bruxaria natural, ela não é vista como uma religião, ela não tem essa necessidade de um culto a uma divindade, a um panteão, então, não tem essa necessidade. A bruxaria natural é uma prática, uma prática espiritual, algumas pessoas vão definir como filosofia de vida, mas não é vista como uma religião. Existem bruxas que vão ter a prática ali da bruxaria natural, mas também se consideram pagãs, é o meu caso. Eu tenho a prática da bruxaria natural, mas eu também sou pagã, então, eu cultuo divindades, eu vou fazer, e normalmente a bruxa pagã, ela vai se ligar a algum panteão de algum povo antigo. No meu caso, eu trabalho muito com divindades do panteão greco, romano, panteão grego, então, eu faço, às vezes, ritual com a força de Afrodite, faço ritual com a força de Ártemis, usando esses arquétipos mitológicos, mas vão ter as bruxas que vão se ligar ao panteão nórdico, panteão egípcio, né, então você pode ser uma bruxa que tenha a prática tanto natural, mas também é pagã. E existe a bruxa moderna, a bruxa uicana, no caso da bruxa uicana, a bruxa da uica, ela vai ter aquela crença, que também é chamada de bruxa moderna, quando você vê bruxaria moderna é a uica. E aí, ela vai ter aquele culto já mais específico de acreditar na deusa e no Deus, como as personificações da energia feminina e masculina da natureza, então, tem a celebração dos sabais, hoje em dia, muitas bruxas naturais, bruxas pagãs também vão celebrar os sabais, também vão cultuar a deusa, então, meio que dá uma misturada, todo mundo bebe um pouco na fonte da uica, porque a uica foi a que trouxe a bruxaria para esse âmbito moderno, né, então, todo mundo bebe nessa fonte também, ainda que você não se considere uicana, a maioria das bruxas vai ter pelo menos alguma fonte de estudo que seja da uica, vai utilizar, enfim, essas definições da uica, porque foi quando se trouxe essa primeira esquematização desse resgate dessas antigas religiões pagãs, aí todo mundo bebe, essas antigas crenças pagãs, maneiro, combina, combina contigo, todo mundo bebe, né, então, quer dizer, a pequena Pri sentiu o pecado, né, queimando dentro dela ali na igreja, e ela foi estudar as artes pecaminosas, arcanas, pagãs, né, de bafomete, para com isso, cara, e como é que a gente faz esse salto até você ter o seu canal, que é um sucesso aí no YouTube, Pri, e nas outras redes? Bom, então, comecei a estudar ali, realmente, a entrar mais nesse mundo da bruxaria, ali em 2014, então, fui lá, estudando, e treinando tarô também, então, eu sempre tive esse estudo muito juntinho, né, sempre estudava tarô, junto com magia natural, bruxaria natural, e aí, fui fazendo minhas práticas, meus rituais, achando super legal, me encontrei espiritualmente, né, principalmente também, porque dentro da bruxaria, a gente tem a ideia da deusa mãe, então, a gente, a gente enxerga essa, claro, se você for pra salinha, como eu falei, a bruxa natural não necessariamente precisa ter essa crença, né, na natureza, como essa divindade maior, mas é muito comum que as bruxas, elas vejam, em contraste, né, a essa figura do Deus pai, a gente fala muito da deusa mãe, então, de enxergar a natureza como uma força maior, e que tem características muito femininas também, de nos alimentar, de, enfim, nos acolher, nos guardar, pegar o nosso corpo após a morte também, então, eu achava isso muito bonito, muito legal, e aí, eu geminiana, né, então, assim, eu gosto de falar de tudo aquilo que eu, eu acho legal, e aí, quando eu fazia, principalmente, leituras de tarot também, pras pessoas, todo mundo falava, nossa, Pri, mas eu não sabia que era assim, eu nem sabia que era tão terapêutico, tão legal, achava que era só adivinhação do futuro, e eu disse, sabe de uma coisa, vou fazer um blog, na época blog, era legal ainda, muita gente tinha blog, eu disse, vou fazer um blog pra falar sobre tarot, sobre, sobre bruxaria também, e aí, eu fiz um blog, Pri Ferraz, e aí, eu tinha que ter um nome pro Instagram, eu disse, ah, já que eu botaram das bruxas, eu falo sobre essas bruxarias que eu faço, vou botar diário da bruxa, e aí, o meu objetivo, era falar sobre, sobre esses saberes, e falar de uma forma mais fácil, mais acessível, porque, hoje em dia, até que tá bem, mais popular, falar sobre isso, mas naquela época, você meio que, quando você ia buscar sobre esses assuntos, era sempre uma linguagem muito rebuscada, muito com termos do ocultismo, que pra quem tá iniciando, não é tão fácil, não é tão simples de se entender, então, eu queria trazer de uma forma acessível, então, o grande objetivo era eu chegar e falar sobre bruxaria de uma forma acessível, de tarot, de uma forma acessível, e, enfim, espalhar mais sobre isso, não como uma forma de proselitismo, porque uma coisa que eu acho linda na bruxaria é que a gente não é proselitista, então, por exemplo, pra mim, eu não tenho essa obrigação de espalhar a palavra da bruxaria, eu não preciso que você acredite no que eu acredito, você acredita no que você quiser, e eu acredito, eu não preciso te convencer, isso é uma coisa que me encanta muito dentro da bruxaria, a gente respeita muito, a gente não acha que todo mundo tem que ser da bruxaria, não, quem quiser, quem sentir essa vontade, esse chamado interno, tudo bem, pode vir, mas você não sente tudo bem, não é pra você, tem uma rede social que combina muito com esse discurso, que é o Twitter, não sei se vocês conhecem, ninguém tenta convencer ninguém de que um tá certo e outro errado, é muito pacífico, você conhece? Essa rede de 3D? Oh really? É, muito interessante, mudou de nome até, mudou de nome, X, entendeu? Fica a dica aí, X de Xuxa, X de Xuxa, adorei a piada, nada a ver, que era bruxa, eu arrisco dizer que era bruxa, Xuxa, mas na época do, na época que o X foi bloqueado aqui no Brasil, a Xuxa passou a se chamar Xuxa, peço desculpas aí, Ua, não sabe nem soletrar, é, foi lá, porra, droga, quem vê a piada, droga, entendi, quem vê a piada, que, que, é, excelente, é, olha, tem muita pergunta aqui, não, eu tenho, eu quero fazer, eu quero fazer, você tá me cortando, faz o superchat, pô, não, você me deixa, rapá, superchat sou eu, a galera tá fazendo superchat aqui, você quer fazer pergunta, só que você adorou, deixa eu fazer pergunta, mais uma vez, Pri, o patriarcado, impondo a sua vontade, mas tudo bem, faz aí, várias mulheres aqui online, aqui fazendo pergunta, mas o homem quer falar, ó, primeiro eu queria comunicar a galera aqui, pra avisar que a Pri, ela não fala só no canal dela também, como ela também dá aulas, né, de vez em quando você disponibiliza mais aulas, como é que funcionam aqui as suas aulas? Conta pra gente, vamos fazer um jabazinho rápido aqui, eu tenho um curso, né, de bruxaria natural, uma formação completa, de bruxaria natural, que é o programa online, o bruxo natural, em que a gente vai passando pelos conceitos iniciais da bruxaria, depois a gente entra nos saberes mais avançados, estuda ervas, cristais, feitiços, rituais, poções, né, então você vai aprender ali a fazer perfumes, tudo, 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 a oficina de poções, tudo, a gente tem em breve, o pessoal tá vendo aqui, tá vendo aqui no YouTube, no momento não estou com matrículas abertas, mas em breve eu lanço nova data, que eu vou abrir nova turma, porque eu abro por turma, mas, né, que eu gosto de ir acompanhando a galera, e também tenho o curso de tarô com magia natural, que é um curso que une o aprendizado do tarô junto com as ervas e os cristais, não sei se veem que eu gosto de meter no charímpico, então a gente vai estudando pra cada carta, a gente vai também adentrando nas ervas, nos cristais, porque aí você consegue entender não só o tarô, mas também você consegue entender, poxa, veio essa carta, aqui do tarô pra mim, então, como é que eu posso trabalhar essa energia, veio ali uma carta do louco, tô precisando trazer mais leveza, tô deixando os problemas pesarem muito nos meus ombros, ah, vou tomar um banhozinho de alecrim, vou usar um incenso de laranja, então você vai entendendo ali, como é que a gente consegue fazer essas ligações, e assim, é tanto especial pra quem já conhece do tarô, porque vai entender esse método de unir com magia natural, como também pra quem tá iniciando do zero, porque a gente vai lá, do começo, você pode não saber nada de tarô, e no final você vai tá aí, sabendo jogar tarô maravilhosa bem, maravilhosamente bem pra você e pra outras pessoas. Olha aí, rapaz, você sabia que quando eu tinha uns 10, 11 anos, Tem aula de Gwent também, será? Caraca, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha uma revista na época, estamos falando do início dos anos 90, da feiticeira, aquela revista da feiticeira, não, eu tinha uma revista mística, que eu não lembro o nome agora, uma revista mística, que essa revista veio com um baralho de tarô no final, e aí eu fiz a minha mãe comprar, essa revista, porque eu queria, eu queria, se tornar um rasputim, eu queria tirar a carta pros outros, eu aprendi lendo a revista, aí eu fazia isso pras amigas da minha mãe, eu fiz isso durante, sei lá, uns 3 meses, eu ia ter uns 10, 11 anos, eu fazia, assim, óbvio, cara, devia ser qualquer coisa, da revista, mas vai que você é um, devia ser qualquer coisa, deixa eu aproveitar que o 3D tá, tá falando sobre essa, esse interesse aqui, nós temos evidentemente, muitos homens também, que estão fazendo perguntas interessadas, é, muito bom, como a, vamos colocar assim, a luz brilha mais forte na bruxaria, para o feminino, como fica a figura do masculino, do bruxo, dentro da bruxaria, das diferentes artes aí, ramificações, bruxo, bruxo, né, que é o sinal de contas, é, pode sim, pode, e deve, tô brincando, deve não, só se quiser, mas assim, pode sim, tá, bruxaria é para todo mundo, inclusive, temos bruxos, bem poderosos, e muito conhecidos, na história da bruxaria, o próprio Gerald Gartner, que é o pai da Wicca, chamado do pai da Wicca, é, era um bruxo, né, então, Gerald Gartner, Alex Sanders, que fundou a tradição da Wicca, Alexandrina, Scott Cunningham, também, autor de muitos livros de bruxaria, muita gente entrou na bruxaria, por conta dos livros dele, aqui no Brasil, Claudinei Prieto, que é um grande nome da bruxaria também, então assim, tem muitos homens bruxões, assim, a gente fala muito dessa imagem, da mulher bruxa, porque, foi a figura que foi demonizada, né, então, quando você fala, quando eu falo sobre um bruxo, normalmente as pessoas vão ter aquela imagem de um Dumbledore, de alguém sábio, a bruxa é aquela mulher voando em cima da vassoura, normalmente com um estereótipo mais negativo, dando aquela risada, né, então a bruxa tem, comendo as crianças, comendo as crianças, carrega a figura negativa, o bruxo não carrega essa imagem negativa, então, a gente usa muito, bruxa é o Merlin, é o Merlin, exatamente, a Morgana que ficava lá, cuspindo no, a Morgana cuspia no prato, fazia as coisas, né, é exatamente isso que a Pri tá falando, a Morgana é aquela feitiçaria, com um aspecto muito maligno, né, muito orgânico, etc, enquanto que o Merlin, a magia mais limpinha, vamos chamar assim, né, então esse desenho histórico, realmente, sempre, sempre foi vilificando, né, vilanizando a figura feminina da bruxaria. Sim. Quando eu tava falando sobre as bruxas da Disney, e aí eu até usei esse, a figura de Merlin, da espada era lei, desenho da Disney, que tem a Madame Mimie. Sim. E você vê, os dois, eles são bruxos, né, só que o mago Merlin, ele é sábio, ele tá ali como um tuto, ou ele é um mentor de Arthur. Já a Madame Mimie é uma, é bem doidinha ali, né, fazendo coisa, quer só, é, quer só destruir as coisas ao redor dela, então muito essa noção. E assim, é algo que historicamente, a gente também viu na história da bruxaria, porque quando a gente tem ali, só dando um leve avanço, rapidinho, só uma bisbilhotadazinha ali, quando a gente tem a ascensão da alta magia, já no século XIX, a gente tem aquelas doutrinas que tinham muitos homens, que iam ali estudar tarot, iam estudar alquimia antiga, iam estudar numerologia, que eram vistos como nobres, sábios, diferente daquelas bruxas pagãs antigas, que passavam uma mensagem, uma imagem de que eram supersticiosas, de que era algo mais, tanto que surge o termo baixa magia, muitas vezes essa magia antiga, pagã, é chamada de baixa magia, em contraste à alta magia, que surge ali depois. E até hoje, muita gente vai chegar assim e falar, sistemas como a Telema, de Alistair Crowley, a magia do caos, é algo muito mais complexo, muito mais poderoso, do que essa magia rústica, antiga, feminina. Então, até hoje, existe ainda essa diferença de olhar também. Total. É, mas me surgiu uma dúvida agora. Porque quando você fala da magia, baixa magia, alta magia, eu não consigo, porque assim, eu sou um jogador de RPG, então eu entendo dentro de um jogo de RPG, também sou um board gamer aqui, a gente coleciona board gamer aqui em casa também, eu entendo dentro de um jogo o que é mais... Aqui em casa como assim? Você tá em casa? Você tá no bunker X, cara. Eu esqueço, é porque eu me sinto em casa aqui também. E você sente em casa, é verdade. Eu me sinto em casa aqui também. Tá bom. Mas enfim... Você é um RPGista. Dentro de um jogo, eu consigo tangibilizar a força de magias, literalmente, porque você tem lá o poder, né, porque é um joguinho, é uma gamificação ali, você tem o poder. Vindo pro mundo real, eu queria, sei lá, se você conseguisse, se não conseguisse, tudo bem, mas se você conseguisse tentar trazer, nem que se fosse uma metáfora, nem que se fosse através de metáfora, que você conseguisse traduzir um pouco melhor o que seria uma baixa magia e o que seria uma alta magia, qual é o objetivo ou qual é o resultado, sabe, dessas coisas. Um usa mana, o outro usa sangue. É, mas isso aí é o bruxo de sangue. É outra coisa. É, o alto, o alto mago. Fala aí, fala aí, Pris. Explica pra gente. Fala pra gente, qual é essa diferença aí? Então, é a baixa magia, né, que é um nome meio pejorativo pra uma magia mais natural, uma magia mais rústica, vai ser, por exemplo, um exemplo, eu vou chegar assim, vou falar, ah, eu quero, eu tô muito pra baixo, quero trazer mais alegria pra minha vida. Eu vou ali preparar um banho usando ervas de alegria, vou fazer um banho de alecrim com pétalas de girassol e umas cascas de laranja. Isso daí é algo que a gente usa muito na bruxaria natural, esse uso das ervas, esse uso de ferramentas mais naturais, que são ferramentas mais, mais acessíveis até. Dentro de uma alta magia, você vai ter magias, rituais mais complexos, então, muitas vezes, vai trabalhar com uma noção de ter servos, né, então, de dominar determinados espíritos do local, então, entra mais, usar elementos mais refinados também, então, um punhal de ouro, uma porta-velas de prata esquecida. Ah, o candelabro, né, o candelabro. Então, assim, vai ser algo mais trabalhado e vão ter sistemas que vão utilizar, por exemplo, é porque, hoje em dia, então, eu, quando eu faço minha bruxaria, minha bruxaria, ela tem muitos pontos de magia cerimonial também, então, eu uso algumas coisas da alta magia também, eu vou usar livro mágico, eu vou colocar magia cerimonial, eu vou usar símbolos mágicos também, não é que eu não possa usar os dois, mas, vai ter gente que vai trabalhar só com esses sistemas mais complexos, esses sistemas da alta magia, então, vai usar, por exemplo, vai usar uma, vai fazer sigilos usando letras hebraicas, então, vai ter esse uso de outras ferramentas do ocultismo, sabe? Não é algo mais, mais tão rústico como é aquela magia mais antiga. Perfeito. Eu vou explicar, se alguém ainda não entendeu, eu vou explicar, é tipo omelete de pobre e omelete de rico. Omelete de pobre é com ovo branco, omelete de rico é com ovo caipira. É tipo isso, usa insumos melhores, usa coisas melhores, eu entendi, peguei, pesquei. Eu entendo também que tem uma relação com recursos que são justamente mais acessíveis, como a Pri explicou, para o povo, né? Então, abaixa, entre aspas, magia, você tem, casca de laranja, como você falou, flores, raiz, enquanto a alta magia tem essa coisa, e de fato, isso foi na cultura pop sendo traduzido, né? Para essas coisas assim, tipo, nos filmes também, Pri, que seja, nos livros e tal, você tem assim, o mago da alta magia na sua torre, né? Com livros e tomos encantados, ele faz o ritual com uma taça e um líquido e um punhal, como você falou, ele materializa um espírito e tal, enquanto a bruxa, na sua cabana, na floresta, ela pega... Sapo, asa de morcego, asa de morcego, ela corta a garganta de um bicho, ela joga, ela cospe, ela mistura e ela enxerga ali a resposta, é uma coisa muito mais da terra, né? Mas indo para uma mais lúdica, mais natural. Agora, mas só uma observação, aí a gente vê também a importância do neopaganismo, o surgimento do neopaganismo, da Wicca, porque o que foi que a Wicca fez, o que o neopaganismo faz quando surge a bruxaria moderna? Vai trazer o resgate do antigo paganismo, esse olhar para a natureza, mas Gerald Gartner era um grande estudioso também de Alistair Crowley, desses magos da alta magia, então ele chega assim e fala, não, deixa eu pegar também esses itens aqui de magia cerimonial, porque isso vai ser legal para deixar esse antigo paganismo agora mais adaptado a essa nova realidade. É o paganismo 2.0. Tanto que eu falei, é, por isso que eu falei que dentro da minha bruxaria, embora eu tenha uma prática de bruxaria natural, você acaba inserindo também elementos da magia, da magia cerimonial, da alta magia, né, porque acaba, e esse é um movimento que a gente vê muito ali a partir dos anos 50 com o surgimento do neopaganismo da Wicca. entendi. O Luiz Felipe Lix, aqui nos comentários, falou assim, baixa magia seria então quando um gnomo conjura um piso escorregadinho. Olha aí. Mais baixa magia possível. Que beleza. Antes da gente pergunta dos membros aqui, eu queria fazer uma última pergunta. Achei que você queria cantar Mr. Crowley. Não, eu queria fazer a última pergunta. tá cheio de perguntas você. Pra onde que, quando as bruxas morrem elas vão pra onde? Olha só. Pra fogueira, olha a bola. Não é nossa. Ó, gatilho, gatilho. Olha aí, olha aí. Opa. Que horrível, desculpa. Tem que pedir desculpa pra convidado por causa do meu... Essa foi fácil pra caramba. Não, calma lá, brincadeira, pelo amor de Deus. Primeiro tem que ser torturada, jogada no rio. Para, pelo amor de Deus. É, né, se boiar, lembra? Não é bruxa. Para, para, tá me dando gatilho. Monty Python, né? Vamos lá. Faz sua pergunta aí. Pra onde vão as bruxas quando morrem, Pri? Então, depende da bruxa. Por quê? Justamente pelo fato de que algumas bruxas, o que que, pra uma religião é importante esse olhar pra vida após a morte. Mas como algumas bruxas não vão ter, por exemplo, na bruxaria natural, não vai ter aquilo como uma religião, não necessariamente vai ter esse olhar. A grande maioria das bruxas, né, de uma forma geral, tem uma crença mais reencarnacionista, porque tem mais a ver com o ciclo da natureza. Então, a gente tá sempre olhando pra aquele ciclo da natureza. A gente tem ali a primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Então, tudo na natureza vai se renovando. A planta ali, ela cresce, depois quando ela morre ela vira adubo e depois outra cresce. Então, isso é mais visto como um reflexo da natureza. Então, muitas bruxas vão ter uma crença mais reencarnacionista, vai acreditar em vidas passadas, que a gente reencarna, mas não é uma unanimidade. Eu não posso chegar assim e dizer que toda bruxa acredita nisso. Até porque existem bruxas que vão se ligar a determinados panteões. Então, uma bruxa que segue muito ali o panteão nórdico vai acreditar em Vahala. Uma bruxa que tá ali, que trabalha muito com o panteão egípcio, muitas vezes vai ter a visão da vida após a morte que os egípcios tinham. Então, depende muito do estudo de cada bruxa. E existe também uma linha de bruxas que também, que acredita que quando a gente morre a nossa energia vital ela volta pra terra. Então, é como se fosse uma energia que fica ali na terra. E que a gente pode voltar às vezes como uma árvore, como uma planta, porque tudo que há na natureza tem uma energia. então existe também essa linha de bruxas. Sim, perfeito. Volta para a fonte. Gostei, gostei. Vamos ver se tem pior, porque essa minha pergunta foi muito boa. Foi excelente, não, adorei. Vamos aqui para os membros. Eu quero ver se pergunta melhor aqui agora. Ah, virou uma competição. Vamos lá então, Malvi. Vamos começar aqui. Quem ganhar, ganha um abraço e um beijo nas perguntas aqui. Vamos lá, Felipe Cortez, um grande explorador, polêmico, mas um explorador. O Ica é uma religião voltada para bruxaria? Falamos, né? Falamos disso aí, Pri. Faça um resumo aí para ele. Sim, a Ica, ela é a bruxaria, a Ica também é chamada de bruxaria moderna. Toda pessoa da Ica, todo wicano, é bruxa, é bruxo, é praticante de bruxaria, mas nem toda bruxa vai ser da Ica, vai ser considerada a religião Ica. Então, não necessariamente toda bruxa é Ica, mas na Ica se pratica bruxaria. É uma das práticas da Ica, é bruxaria. E é o Ica e o Ico ou o Ica serve os dois? Ica, o Icaana, o Icaniana, o Icaneano, pode ser também. Entendi. Tá bom. Vamos lá para o próximo, então. Eu não tive nem vergonha de falar isso, cara. Eu sou escritor, preciso saber o pronome ali e tal. Mais uma vez, o Cortês aqui, existe alguma, obrigado pelo superchat, meu querido Cortês, existe alguma consagração anterior para tornar-se bruxa ou basta colocar a mão na massa e iniciar já com as feitiçarias? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu adorei, eu estou adorando as perguntas de Felipe, muito boa. Bom, vamos lá. Mais uma vez, vai depender da tradição, então vão ter tradições dentro da Ica, por exemplo, que você precisa de duas iniciações antes de ser considerado bruxo de fato. Existem outras tradições que você só precisa de uma iniciação. Dentro da bruxaria natural, você pode fazer sua auto-iniciação, você pode se iniciar. O que a gente aconselha sempre é que se estude antes. Então, você estudar, você saber utilizar aqueles materiais para você usar com consciência, para você não estar ali, por exemplo, fazendo um ritual, querendo chamar prosperidade para a sua vida usando uma erva de limpeza e limpando tudo que está aí na sua vida. Então, é importante ter o estudo. Eu, por exemplo, eu faço uma iniciação dentro, eu faço uma iniciação da bruxaria natural com as pessoas que passam pela minha formação, mas não necessariamente precisa, não é uma obrigação, a não ser que seja dentro de uma tradição da wicca específica que muitas vezes tem realmente as obrigações de ter algumas iniciações. E depende da tradição também, tem tradições que não precisa da iniciação. E aí, eu achei legal também que na pergunta dele, ele falou, já pode iniciar com as feitiçarias. Foi legal ele usar esse nome feitiçaria porque há um conceito que diferencia o que é bruxaria e o que é feitiçaria. Qual a diferença da bruxa para a feiticeira? Isso conceitualmente falando, tá? Tem uma pergunta da Ioná aqui que foi exatamente sobre isso. Então, já vamos responder com essa sua resposta agora a Ioná aqui adiantando. Vamos lá. Bruxa, maga, feiticeira... É legal que isso estava até na pauta e a gente já adiantou. É bacana, bacana. É, na prática a gente fala feiticeira, bruxa, como se fosse a mesma coisa. Mas, na teoria, feitiçaria é o ato mecânico de você fazer um feitiço. Então, às vezes, por exemplo, pode chegar assim uma amiga minha, uma amiga minha que não tem religião ou que tem alguma religião específica chega assim e fala Pri, eu estou querendo mais... Eu estou querendo atrair um novo amor para a minha vida. Me diz aí um ritual para eu fazer? Aí eu vou chegar para ela e vou falar, olha, na noite de lua cheia você vai fazer um ritual tal, vai passar mel no seu corpo, vai fazer isso e isso. Pronto, ela foi lá e fez. Mas não necessariamente ela sabe o que significa o mel, ela sabe a força da lua cheia, ela não sabe, ela só está fazendo o ato mecânico do feitiço. Isso é uma feitiçaria. Então, uma feiticeira não necessariamente ela estudou e ela se conecta espiritualmente com aquilo. Ela está fazendo o feitiço, é o ato. Ela aprende, ela tem tipo um livro que ela lê e faz, ela não necessariamente estudou. Ela é tipo... Ela está seguindo o manual de receita. Ela é tipo o cozinheiro que está lendo a receita e fazendo. Tipo a minha avó quando se automedicava. Contrariava o médico, minha avó falava, eu não vou tomar esse aqui não, aquele ali é melhor. Aí tomava o outro. Então, a feiticeira é tipo o cozinheiro que cozinha lendo livro de receita. É tipo isso. Seria ela não estudou. Isso, claro, gente. Conceitualmente. Conceitualmente. É um conceito. Mas na prática vocês vão ver falando ah, eu sou feiticeira, uma pessoa que é bruxa vai falar que é feiticeira e tal. Porque na prática a gente vai usando como sinônimo. Mas no conceito, na teoria, a feitiçaria é só o ato mecânico do feitiço. É você fazer um feitiço ali, você performar aquele feitiço. Já a bruxaria vai ter essa ligação com as forças da natureza. Você acredita naquelas forças da natureza. Você pode até não ter aquilo como uma religião. Mas até mesmo na bruxaria natural, quando você está usando a força do elemento água, você está ali se ligando àquela força. O que é o elemento água? É renovação. Ele atua nas minhas emoções. É como se fossem as águas fluindo, as minhas emoções fluindo pelo meu corpo. Então, essa crença, esse entendimento do poder, ele precisa acontecer. E isso sim faz a pessoa ser uma bruxa. Ela não está ali só fazendo uma coisa na lua crescente. Ela sabe que a lua crescente está crescendo no céu e por isso tem aquele poder. Ela sabe que a lua nova está se renovando. Então, há essa busca pelo conhecimento, pelo entendimento. E a maga, que ela perguntou qual é a diferença da maga, uma pessoa que é um mago, um mago magista, hoje em dia é mais usado o termo magista, não necessariamente ela se considera uma bruxa. Às vezes, a pessoa não vai ter essa coisa da ligação com os elementos da natureza, mas vai querer usar outros sistemas mágicos. Então, tem o pessoal da magia do caos, tem o pessoal da... de outros sistemas, da telema, que não necessariamente vão estar tão ligados a essa coisa das forças da natureza, que é algo muito mais da bruxaria em si. Então, você pode ser uma magista que faz rituais, faz magias, mas não se considerar uma bruxa, não seguir um caminho espiritual da bruxaria. Excelente. A magia, então, se a gente pensa, e aí, até na nossa ignorância no assunto, se a gente pensa que a magia, ela pode nos conectar com espíritos, isso, então, isso é magia, isso não é bruxaria. Ou a bruxaria também tem a coisa de conexão com espíritos e outras coisas. Como é que funciona isso? A magia, ela está em todas as religiões. Todas as religiões do mundo tem magia. Tudo é magia. A partir do momento que você acredita em algo e essa força do seu pensamento faz alguma coisa, por exemplo, cheguei ali, sou católica, peguei um terço para me proteger, estou me sentindo mais protegida agora que eu peguei meu terço. Isso é uma magia. Você está fazendo uma magia. Eles não gostam de chamar assim. Eles não gostam de chamar assim, mas é uma magia. Já é um termo usado mais facilmente nas afrodescendentes. Nas religiões afro de cunha africana ali, né? Mas o pensamento mágico, a magia, está presente em todas as crenças. A religião, ela tem a magia dentro de si. Você precisa acreditar, você está acreditando em algo que você não está vendo. Está entendendo? Então você está ali, você está mexendo com essa força mais oculta. Mesmo sendo uma religião monotente e tal, você está ligando com o oculto. Então a magia é isso. Os espíritas, tudo mago. Então o nosso amigo, o nosso amigo, o Patrick mais forte, o médium mais forte do mundo, ele é um mago. Pode ser que ele seja o Patrick mais forte do mundo também. Ele é o Patrick mais forte do mundo. Mas ele é o médium mais forte do mundo também. Mas assim, pode falar. O mago, ele vai, o que a gente chama de mago, é a pessoa que realmente vai fazer a magia em si, ele vai fazer a magia. Não é que a magia, eu não sei se vocês estão conseguindo captar. Eu estou conseguindo. Mas a magia, se tem um pensamento mágico, ele faz parte de toda a crença. Mas existe também a pessoa que vai chegar e você vai falar, não, mas eu quero fazer a magia, eu quero trabalhar com essas forças mágicas, de fato, eu quero manipular. Pronto, a palavra mais usada é manipular. Eu quero manipular essas forças ao meu redor. Pronto, você não estudou tarot? Tem uma carta lá que é o quê? A carta do mago. O que é que o mago faz? Ele pega aquela força do plano não físico e coloca para acontecer algo na vida dele. Então, o mago, o magista, ele é capaz de pegar essa força do pensamento e fazer acontecer algo na vida dele. Certo? Aí, dentro da magia, você pode você pode chegar assim e falar, não, eu quero fazer uma magia, mas eu quero usar elementos da natureza, porque eu não vou só usar a força do meu pensamento, eu quero usar também uma varinha com madeira, eu quero pegar ali uma água, eu quero pegar, vou usar o fogo, então eu estou usando, estou fazendo o quê? Uma magia natural, que já é, já, queira ou não, é bruxaria, porque eu estou me ligando nas forças da natureza. Tá entendendo? Então, você pode fazer vários tipos de magia. Às vezes, eu vou chegar assim e vou falar, não, eu não vou fazer nada com nenhum incenso nem nada, mas eu vou, eu quero afastar energias negativas da minha casa e eu vou fazer um espiral, que é um símbolo mágico, no sentido anti-horário, que é um símbolo mágico para afastar, para limpar alguma energia. Você vai lá e você faz, eu estou fazendo ali, o que é isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo meio que uma cerimônia, então isso aí faz parte da magia cerimonial. Então, vão surgir vários tipos de magias aí, por isso que a gente tem vários sistemas mágicos. Tem um pessoal que vai usar magia elemental, que vai trabalhar muito com os conceitos celtas de elementais, então elemental do fogo, elemental, e aí vai surgindo toda uma infinidade de magias. Eu acho incrível demais isso, cara. Hoje pode ser o seu despertar, o seu segundo despertar, o meu segundo despertar. Vem para o meu mundo. Eu acho, eu acho realmente, eu acho realmente maneiríssimo, de verdade. Eu respeito para caramba. A gente tem que, no final desse programa, criar um nome de mago para o 3D. Já vão colocando nos comentários qual seria o seu nome de feiticeiro. Pô, maravilhoso. Aqui, de graça aqui. De graça nos comentários. Usando a criatividade da galera, são gênios aqui, gênios aqui. Ô Pri, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma coisa, a gente pode botar encantamentos nas nossas roupas? As nossas vestimentas 3D, elas podem ser encantadas? Você acha, Pri, dá para botar encantamento? Aham. Dá? Roupa, em acessório, em maquiagem. É? Dá para você botar... Sim, em perfume. Perfume, eu gosto de fazer o perfume mesmo. Eu sou perfumista, então eu gosto de fazer o perfume. Já faço de forma natural, já faço com intenção específica e quando eu uso nas minhas roupas... Pô, então talvez você possa fazer uma magia especial no patrocinador desse programa de hoje, que é a Insider. Adorei. A Insider, ela usa de tecnologia, mas tenho certeza que um perfuminho vai fazer muito bem para os tecidos que não amassam, na verdade, tem dificuldade de amassar no nosso corpo, que não deixa a gente ficar com cheirinho ruim, você pode usar para tudo quanto é lugar. Não é só isso, não é só isso, porque ainda está rolando a Black Insider, que é a Black Friday exclusiva da Insider. Olha aí. É uma Black Friday antecipada, que tem megas descontos que acumulam com o nosso cupom stacking, tá? Então se você quer aproveitar, por exemplo, as maravilhosas roupas íntimas da Insider, que inclusive eu estou fazendo coleção porque eu adoro, porque elas agarram, elas abraçam o seu íntimo. O meu íntimo, exatamente. Já que falamos da Elvira, não é verdade? Exatamente. Você pode sensualizar com o Insider. São maravilhosas mesmo, eu recomendo de verdade. Muito confortáveis. Eu não uso a calcinha, o sutiã, obviamente, porque não faz sentido. Não faz sentido. Mas a cueca é maravilhosa, mas eu já sei por relatos que as calcinhas e os sutiãs são incríveis também. Você acha estranho você falar que não usa calcinha e sutiãs? Você não precisava ter falado isso. É porque eu ia falar que eu uso as roupas íntimas. deixar claro isso? Foi só um comentário. Você é chato demais, cara, comigo. Fala aí sobre... Você me faz eu esquecer as coisas que eu estou falando, cara. Os descontos. Elas se ajustam, perfeito. Agora eu tenho que ler, porque eu vou ter que ler agora, porque eu ia falar... É por isso que a ensada gosta da gente, que a gente faz palhaçada com eles. Elas se ajustam perfeitamente ao corpo sem incomodar ou restringir movimentos, é verdade. Isso é verdade. E tem toda a tecnologia que só a Insider tem e vocês já sabem, porque vocês... Pô, a gente fala de Insider aqui há mais de um ano. Eu postei hoje uma foto malhando de Insider. Eu estou sempre com a Insider. Eu só me levanto para mostrar que eu estou... Ah, não, eu estou com a bermuda da Insider. Você está com a bermuda da Insider. Mostra para a galera aí, ó. Ó, a bermuda maneiríssima também. Excelente. Ah, o pessoal pode estar perguntando também, Pri. Ah, então não tem... Ih, tem outra porrada, não. Não tem... Não é só cor preta, apesar de ser black, né? Tudo black. Não, tem verde, tem outras cores muito bonitas também. Tem azul, tem de todas as cores. Azul é muito legal. Corre lá, aplica o botão Bunker 15, tá? Que você vai ter desconto em cima de desconto, em cima de desconto, em cima de desconto, tá? Para você ficar bem vestido e ainda ajudar o Bunker a manter esse patrocínio com a Insider aí porque ajuda a apagar as luzes, tá bom? Exatamente. Vamos lá, mais. Vamos continuar aqui, mais aqui. Mais perguntas da galera aqui, ó. Luiz Petri aqui. Quais ritos religiosos têm base na feitiçaria? Vamos lá. No caso, eu entendo que você já perguntando ritos religiosos, no caso, os ritos cristãos que têm base em... Sim, provavelmente. Provavelmente. No paganismo antigo, né? Bom, quando a gente vai falar do Natal, o que é que é o Natal? É o solstício de inverno. Vamos pensar lá no... Muito obrigado. No hemisfério norte, que é onde vem aí, né? O antigo folclore pagão. Então, o que é que estava acontecendo na natureza? Ah, o sol ali, ele vai nascer. Ele ainda é pequenininho, está no meio do... Vai iniciar o inverno. Então, ele é um bebezinho. Então, acreditava-se que o quê? Que ali era o nascimento do Deus. Nascimento do sol. Aí, o que é que a igreja faz? Quando a gente tem a consolidação do cristianismo, eles viram que o povo rural ainda era muito pagão. Então, o povo rural ainda vivia aqueles festivais que eram ali baseados na natureza. Porque o povo rural vivia muito da natureza. Então, o que é que se faz? Depois de vários anos, claro. Vamos colocar o Natal, o nascimento de Jesus, ali nessa mesma época. Porque é muito mais fácil o povo fazer a conversão do paganismo para o cristianismo se as festas estão ali. São as mesmas. Você vai também celebrar o nascimento do Deus. Só que agora é o Deus cristão. Não é mais o Deus pagão. A mesma coisa acontece na Páscoa. Então, a Páscoa, a gente tem ali. O que é que está acontecendo na Páscoa? Mais uma vez, a gente importa essas coisas do hemisfério norte, né? Na Páscoa, lá, o que é que tem? Coincide com a primavera, a chegada da primavera. O que é a primavera? É a abertura da vida nova após a morte do inverno. Então, renasceu. O que é que a gente tem na cultura cristã também? A gente tem Jesus, que morre e renasce, ressuscita. Quando a gente fala da Páscoa, o inglês Easter vem de Ostara, né? Então, que era o sabá de Ostara, que era o festival de Ostara, e que era cultuada a deusa Ostara, que é a deusa da primavera. Então, o que é que ela... O que é que ela... O que é que na mitologia dela era dito? Que ela... Tinha lá... Ela era uma deusa que cantava, que cantava com as crianças, as crianças adoravam. E aí, tinha lá um pássaro, e ela foi e transformou numa lebre. E as crianças adoraram aquilo. Mas esse pássaro ficou muito triste, porque agora ele não podia mais voar. Só que aí, ela só podia transformar novamente esse pássaro, essa lebre, em pássaro de volta quando chegasse a primavera, que ela estava com força. Então, quando chega a primavera, o que é que a gente está querendo dizer em linguagem simbólica? Quando chega a primavera, você é livre novamente. Você pode acender, você pode ir ao alto. Então, o pessoal agora pode sair de casa, não está mais aquele frio do inverno. Então, tudo isso era uma linguagem mítica para dizer o que estava acontecendo na natureza. Certo? E aí, quando a gente vai para a Páscoa, esse mesmo simbolismo, no fim das contas, é o renascimento após a morte. Sim. Que é o que acontece com a natureza. A gente está falando agora, a gente está nessa época do Halloween, o Halloween tem como base, não é uma festa cristã, mas tem como base o Sabá de Solen, o antigo festival de Solen, que era aquele festival em que as pessoas, o fio entre o mundo dos vivos e dos mortos está mais fino. Então, você vai honrar os seus ancestrais. Ah, nossa, mas nesse fio entre os mundos estando mais fino, podem vir espíritos negativos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar fantasias assustadoras para afastar esses maus espíritos. Afastar os espíritos. Isso, o que vive até hoje. E aí, a gente tem o quê? O Dia de Finados, que é logo ali pertinho também. Que é logo depois, é. Que foi colocado nessa data, porque tem isso de honrar os ancestrais. Então, o São João... Dia de los Muertos. Dia de los Muertos também. E o São João, o São João já tem mais costumes misturados, né? Tem muito de cultura africana, indígena também, dentro do São João. Mas o São João também está ali com o costume de pular a fogueira, que se via ali no Sabá de Lita, nos rituais de Lita, pagãos. Então, vamos pular a fogueira, vamos fazer tranças com fitas coloridas. Tudo isso vem do antigo paganismo. Então, assim, para o pessoal que fala que Halloween é coisa... mal, que é tudo ruim, dá vontade de falar, gente, mas o Halloween vem do mesmo canto que vem o Natal e vem a Páscoa, tá? É isso aí. Perfeito. E não deixa ele ser também minha banda de heavy metal favorita. Faço aqui um aceno para os metaleiros que estão conosco nesse programa. Um beijo para os amantes de Halloween. Mas é hell, né? É Halloween. Olha só, tem um comentário aqui de um... Temos um cozinheiro, temos um feiticeiro da cozinha aqui, que é o Gabriel Barenho. E ele fez uma pergunta que eu quero usar para fazer uma ponte para a seguinte questão aqui. Ela fala aqui, Buenas, querida Pri, estou fazendo pão caseiro enquanto assisto o programa hoje. Qual é a relação da feitiçaria, no caso, feitiçaria natural, se quiser ficar na sua área, com a comida, querida Pri? Podemos usar, podemos fazer comidas usando as intenções das ervas. Então, vocês nunca mais vão comer pizza marguerita agora sem lembrar que o manjericão vai trazer criatividade. Então, se vocês quiserem ter criatividade, vocês comem pizza marguerita que o manjericão ajuda. Olha aí, olha aí. Você pode... Mas tudo é intenção. Para você... Não é só que ai, comi... Você tem que fazer aquilo com intenção. Você tem que transformar aquilo ali em um ritual. Então, quando eu digo transformar um ritual, não é que você tem que acender umas velas, não, mas você tem que comer com essa intenção. Então, o café, o café traz proteção mental, o café, ele vai despertar, ele vai te ajudar a se blindar em relação a comentários negativos, mas você precisa também tomar com essa intenção. Ah, mas hoje eu estou procrastinando muito, então eu vou também botar uma canela, porque vai me ajudar com isso também. A canela quebra padrões de procrastinação. Então, você tem que usar com a intenção. magia quando acontece isso? Não. Depois do cafézinho é aquela vontadezinha, né? Se eu ficar falando isso, eu vou ser cancelada pelos nutres. Tem um dos livros, meus livros favoritos do Sven King, não sei se a Pri conhece, a galera que está com a gente aqui, 3D. Eu esqueci o nome em português, vou dar uma de Luciana Gimenez, que é o Thinner, mais magro, que é a história de um cara que ele atropela um cigano, sem querer, evidentemente, junto com a esposa dele. E aí, a esposa desse cigano que morreu, para se vingar, ela faz uma magia para ele e ele vai emagrecendo. É muito bom esse livro. Tem um filme também que não é tão maneiro, mas o livro é muito impressionante. E tem uma coisa com a comida. A maldição, ela é passada para as pessoas através de uma torta, uma torta salgada. Então, tem ali essa brincadeira de novo com a cultura pop, mas trazendo um pouquinho do que a Pri está explicando para a gente sobre bruxaria. É um feitiço por encomenda, é uma bomba, de certa maneira, uma bomba mágica, comida, é engraçado isso. Não, é a coisa da intenção. Você pode chegar se você... Pode falar. Não, pode falar. Mas você pode usar realmente isso. Então, você quer ali conquistar uma pessoa, aí você vai lá na noite de lua cheia, você vai lá e dá um morango para ela, então assim, você consegue botar intenções também nessas magias que você está ali passando para os outros. E dentro da bruxaria, a gente também trabalha muito com as libações, o que são as libações. Você faz ali um ritual, então eu fiz ali, digamos, meu ritual de ostara, um ritual para celebrar o equinócio de outono. E aí, no final, para eu consagrar esse ritual, eu vou fazer uma refeição. Então, eu vou, no final do meu ritual, comer também. eu ofereci esses alimentos para esse momento, botei minhas intenções de que aquele ritual me traga abundância, proteção. E aí, quando eu como aquilo, é como se eu estivesse internalizando, eu estou consumindo isso. Então, eu estou aqui, eu trazendo para dentro de mim essa energia aqui. Caramba, sabe que eu ganhei um pão uma vez, artesanal, de uma eixo. E eu fiquei muito preocupado se eu deveria consumi-lo ou não, se tinha ali uma intenção mágica, né? Eu já ganhei bombom de eixo que eu passei mal. Porque você passou mal? Passei mal. Então, vai que tinha aí uma... Passei mal e não fui para a festa que eu tinha de noite. Eu acho que ela não queria que eu fosse. Ela pode ter só botado um achante. Um clássico, um clássico, né? Mas no pãozinho dá para você botar uma magia do amor? Pri? Dá, normalmente o pão a gente vai ligar mais a magias de fartura e prosperidade do que para amor. Pronto. Ah, então de repente foi uma coisa com a intenção de me fazer bem. Eu acabei comendo, desculpa, acabei comendo o pão. Mas ficou tudo bem, então. Então não teve nada de... Você é uma pessoa horrível, nada de errado. Você é uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa ótima. Mais perguntas. Essa coisa da intenção, não só provar, essa coisa da intenção é muito louca, né? Porque a gente sempre fala, pô, faz com amor, faz com amor, né? Ah, sim. Fazer a comida com amor. Você tem essa coisa de você depositar. Se você não está bem e você está fazendo um alimento, a bruxaria acredita que você pode involuntariamente também passar um pouco disso, dessa energia ruim para o alimento, Pri? Ó, eu não vou falar tanto de contexto de alimento. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou bruxa da cozinha tanto, não. Tá sendo bem sincera. Eu não cozinho nada. Mas, dentro dos nossos rituais, quando a gente vai fazendo, a força da nossa concentração e da nossa intenção realmente é muito importante. Por exemplo, se você está ali fazendo um ritual em que você está querendo melhorar o seu casamento, é muito importante que naquele momento que você está fazendo o seu ritual, você acendeu ali a sua vela, você fez sua oração, seu encantamento, sua... Enfim, colocou suas intenções, você esteja mentalizando você e a pessoa com quem você se relaciona muito bem. Então, se você está com aqueles sentimentos de... Se na sua cabeça só vem coisa ruim, só vem você... Ai, não está... Não estou conseguindo mentalizar a gente bem, pode ser que sim, que isso interfira no seu ritual, na sua magia. E aí... Mas existem também formas que você pode fazer para te ajudar nisso. Então, às vezes, você coloca uma música que te desperta essa energia e ela vai te guiar. Ou então você coloca um perfume que vai te trazer um sentimento bom e isso vai te ajudar a, nesse momento da sua magia, você trazer sentimentos bons também. Então, há atalhos que a gente pode pegar para a gente direcionar a nossa mente a pensar coisas boas para o nosso objetivo. Perfeito, perfeito. Temos mais perguntas aí, tem uma do Petri, parece que agora... Gostei dessa porque isso tem... Eu estou querendo fazer muita pergunta, mas não posso, eu tenho que deixar vocês falarem. Não, claro que pode. Tem duas do Petri, primeiro essa aqui, existe uma base comum entre as vertentes de bruxaria, um ponto de par... Acho que a Pri abordou, a gente meio que já passou por essa, bota outra, Malve. A próxima do Petri, quais símbolos... Obrigado mais uma vez, Petri, claro, pelas contribuições. Essa pergunta era uma das perguntas que eu queria fazer. Quais símbolos, pergunta o Petri, são perigosos de se tatuar e quais valem a pena? Vamos lá. Chegou, hein? Essa é quente. Gente, eu sou bem livre em relação a isso, adoro tatuar símbolos mágicos. É verdade. Mas tu sabe o que você está fazendo, pô. Aí o cara vê lá o filme do Constantine, aí ele quer copiar lá... Eu quase fiz, eu quase fiz. Eu quase fiz aquele símbolo. Os símbolos, pois é, que ele faz no braço. Aí vai que ele coloca um negócio ali que tranca um negócio lá que não é legal dele. Explica aí, Pri. Então, mas aí a gente volta novamente para aquilo da intenção. Ah, tá. A grande maioria dos símbolos vai ter... vai ter significados em diferentes caminhos religiosos. Então, por exemplo, aqui, na bruxaria, esse símbolo aqui é essa conexão com os elementos da natureza. Vai ter gente que, ai, nossa, não, mas numa vertente do satanismo, esse aqui invertido vai ser o símbolo do diabo e tal. Eu, como eu não acredito em diabo, como eu não tenho essa crença, esse símbolo, para mim, nunca vai ter esse significado. Eu sou uma bruxa. Para mim, ele tem esse significado aqui. Então, a estrela de Davi, que no judaísmo vai ter o seu significado dentro da bruxaria, é uma união entre energias opostas. Um triângulo para cima juntando com um triângulo para baixo. A união de dois pontos. Algumas pessoas vão ver como masculino e feminino, outras pessoas vão ver a união de dois lados que traz um equilíbrio. Então, é um símbolo de equilíbrio, é um símbolo do número seis, então, é um símbolo de amor também para algumas pessoas. Então, todos os símbolos, até a cruz, que muita gente vai achar que é só do cristianismo, a cruz é muito mais antiga. Ela vai juntar essa energia vertical, então a energia do céu com a terra. Então, a terra e o céu. Aqui a gente tem a cruz. Então, vai ter gente que vai fazer esse símbolo por conta de Jesus. Vai ter gente que vai chegar, não, eu gosto dessa união de céu e terra e vai botar aqui. Então, tem muito da nossa intenção e daquilo que significa para a gente. Eu não gosto muito do que, eu gosto de chamar isso de terrorismo mágico que a gente tem, às vezes, dentro da bruxaria que é nunca faça isso. Nesses meios, mais do ocultismo, às vezes, as pessoas botam um medo e se esquece que uma das nossas grandes bases para fazer magia é o poder da nossa mente. Então, é muito do paradigma mental da pessoa, é muito do que você acredita naquilo ali também, né? Então, da sua intenção ao fazer. Mas, vou dar um exemplo aqui também. Muita gente tatua cartas de tarot. Até hoje, eu quero tatuar cartas de tarot, mas eu sempre fico em dúvida de qual. Porque eu fico pensando, nossa, aquela carta, ela está representando o meu momento. Pode ser que mais para frente eu não me identifique mais com ela. Então, eu fico meio assim de tatuar nesse momento e depois eu penso, ai, mas essa carta nem condiz mais tanto assim comigo. Sabe? Então, para algumas pessoas, você vai ouvir algumas pessoas dizendo, ah, não é legal tatuar a carta de tarot. Mas, vai de cada um. Eu tenho uma tatuagem nas costas, foi a minha primeira, ela não tem mais nada a ver comigo, mas ela está lá. é história para contar. Então, assim. Eu tenho uma solução boa para a carta de tarot. Eu tenho uma solução para quem tatua a carta de tarot e passa. Começa a fazer o deck. Você faz aqui, ai, tipo, não tem mais nada a ver, tatua outra carta, deixa a outra aparecendo só para você lembrar que ela estava ali, ai você vai fazendo o deck e vai tatuando todas e todas. Vai botando em cima. São quantas cartas de tarot que existem? O baralho total é 78, mas as principais são os 22 arcanos maiores. É por onde a gente começa. Para caber, né? Ou muito forte, para o Patrick. É. Para caber ali, se for nas costas. Olha só, ainda nesse tema aqui, o Luiz Felipe Lix fez uma pergunta rápida aqui, ele fala aqui, tem uma grande suspeita de que a minha sogra é uma bruxa. Como posso me proteger? Caralho. Existe uma maneira de você se proteger de alguém que você acha que está te fazendo mal sem que você conheça uma bruxa do bem, por exemplo? Ah, eu não tenho acesso a Pri e tal. Eu acho que tem uma vizinha que está fazendo encantamentos para mim. Ruins. Como é que a pessoa pode se proteger? Você pode usar amuletos, uma onyx ou então um símbolo mágico. Então aqui, pode usar um pentagrama também como símbolo de proteção. Pode botar alguma planta de proteção também. Pode ser uma ruda, pode ser uma espada de São Jorge que muita gente usa também, uma guiné, pode ser. Para comprar uma arma. Tem aqui em casa. Para, cara. Para. Quando ela falou de espada, eu lembrei que também dá para se proteger de bruxaria. Não. Assim, eu tenho uma parada que assim, já umas duas religiões já falaram a mesma coisa e eu estou meio bolado com isso. O que falaram para você? Falando que eu sou uma esponja de... Eu sou esponja e alvo de... Álcool. De olho gordo. Eu achei que fosse esponja de álcool. Já teve a galera da Umbanda e a galera do... Do espiritismo. Do espiritismo. Já falaram duas pessoas... Não, mais de duas pessoas completamente diferentes. E aí eu fiquei durante algum tempo procurando, né? Falei com diversas pessoas diferentes, diferentes religiões e crenças e afins que eu queria tatuar um símbolo de proteção. Mas de repente, ela já falou da espada de São Jorge já tem aquilo lá na porta de casa. Vou comprar umas pedrinhas de ônix aí. Isso. E vou tatuar também. Se você absorve muito, vale a pena você ter um incenso de sálvia branca em casa. Normalmente... Olha aí. O bastão de sálvia branca... Se bem que vocês moram no Rio, né? Então vocês vão encontrar facilmente aí. Mas dependendo do lugar, às vezes é mais fácil achar na internet. Mas um bastão de sálvia branca, você vai queimar um pouquinho. Assim. Anota aí. Sempre que você sentir que você absorveu demais... Peraí, anota aqui. Ou então um bastão de palo santo. Prescrição da bruxa. Palo santo. Adoro. Já comprei sem saber. Já comprei sem saber. É o quê? Palo santo. Dá uma descarregada na energia. Olha aí. Espera que o 3D vai anotar aqui a prescrição da bruxa. Como é que é? O primeiro é sálvia branca. Sálvia branca. Ó, ela vai pegar no caldeirão ali, ó. Vai pegar no baú. Na cestinha. Eu imagino que você tem várias cestinhas com várias... Estou anotando aqui. Várias raízes, várias cores. Está bem usado esse aqui, mas aqui é um bastão de sálvia branca. Sim. Vai queimando e aí ele apaga. Aí você guarda. Aí depois você queima mais um pouquinho. Queima um pouquinho e dá aquela balançada assim. É tipo isso? Sim. Paulo santo, a minha esposa, ela já comprou já. É? Então você está se protegendo bem, ó. É, estou precisando. Está bem protegido. E assim, casa limpa e organizada, tá? Casa limpa e organizada. Ajuda. É, o nosso bunker aqui é meio bagunçado porque é um bunker de barra da terra e tal. Eu queria que minha mulher estivesse vendo esse programa agora. Pois é. Então é ajuda, né? Também a organização, né? É, porque assim, quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma limpeza energética. Se você vai fazer uma limpeza energética num ambiente que está sujo, que está muito bagunçado, é a mesma coisa se você estar super suado com suvaqueira e botando um perfume em cima para ver se melhora. Justíssimo. Maneiro. Vou fazer um corte e mandar para a minha mulher. Olha que por acaso o que eu vi aqui... Olha, sem querer. Sem querer, chegou esse corte aqui. Ué, mas é do seu programa mas caiu aqui no algoritmo. Porque a casa até é limpa, mas a organização vai dar uma pecada. Mas todo gênio é meio bagunceiro. É, ela é de fato uma gênia. Sua mulher é muito inteligente. Sua mulher é muito inteligente. É verdade. Ela é inteligente demais. Olha, mas vamos aqui para o Tiago Couto. As perguntas estão sensacionais, Pri. Você atrai coisas... O programa daqui a pouco vai ter oito horas, né? Porque eu não sei nem Mas o que é que você vai trazer gente boa? As perguntas são de qualidade. Tiago Couto aqui, ó. O Tiago Couto está querendo a maldade. Tem como apaixonar alguém com feitiço sem ser pela famosa poção do amor? Sou muito fã de todos hoje. Beijoca, Tiagão. Obrigado, hein, Tiago. O famoso feitiço de trago o amor em cinco dias, sei lá. Isso funciona, Pri? Sim. Tem, né? Tem pessoas que fazem feitiços para atrair pessoas específicas. Existem os famosos feitiços de amarração que eu não indico. Você querer amarrar alguém a você, então eu não indico fazer. Mas há pessoas que fazem e eles podem funcionar assim. O que eu aconselho que eu acho que é o que assim, melhor funciona e eu acho que é mais saudável também é fazer algo para o seu magnetismo pessoal. Então, aí eu quero que essa pessoa me veja. Eu quero que essa pessoa me veja como atraente. Eu quero aumentar o meu magnetismo pessoal. Então, você vai fazendo uma magia para você. É sempre melhor quando você faz a magia para você ou então se você está fazendo para alguém porque a outra pessoa pediu, né? Então, aí faz uma magia para eu ficar mais alegre. Você pode fazer. Mas é melhor você fazer uma magia que o foco, que o protagonista seja você, sabe? Então, você aumentar esse seu poder de sedução. você toma ali um banho pode ser feito com cacau fazer um óleo de cacau com mel pode ser também passar em si numa sexta-feira ou numa noite de lua cheia pode ser. E se for uma sexta-feira de lua cheia melhor ainda. Olha aí! Colocar, usar perfumes mágicos então usar um perfume fazer um perfume natural faz uma tintura de baunilha e usa ele essa base como um perfume coloca um óleozinho essencial de lang-lang também ali dentro usa pra você quando você for encontrar com essa pessoa que você quer conquistar né? Olha aí! Casei usando isso! Obrigada! Olha aí! Tá aprovado! Revelando os meus segredos! Ela testou e comprovou a própria o próprio feitiço! Eu sempre passo eu só passo na minha página eu só passo feitiços que eu já testei e aprovei! Que você já testou e aprovou! Tá vendo? E provou! Excelente! Selo de qualidade! Vamos lá! Tem mais aqui! Ó! Outro do Petri aí! Vamos lá Petri! Você acredita Pri! Que os deuses e a natureza tem consciência ou são forças que reagem a estímulos? No caso da sua linha né? Da bruxa natural acho que vamos simplificar É! Uma consciência sim! Eu acredito sim que há essa essa sabedoria isso é algo que faz parte do paganismo esse animismo né? Você olhar para as forças da natureza como algo que uma árvore ela não é só aquela árvore há uma força ali ancestral que pode te ensinar alguma coisa não necessariamente é um espírito que às vezes quando a gente pensa num espírito a gente pensa num espírito de pessoa né? Uma pessoa que tá ali não necessariamente isso mas há algo espiritual há uma essência espiritual ali que pode me trazer uma lição né? que eu vou tocar aquela árvore e ela vai me passar um determinado sentimento normalmente a bruxaria ela aguça essa sensibilidade a esses pontos também né? Então sim eu acredito nisso mas não sei se enquadra em uma consciência mas acho que eu diria que sim eu diria que sim eu acredito que sim Excelente Boa Vamos lá mais uma vez para o Lix É o Luiz Felipe Lix aí o Malvi bota na tela pra gente aí Minha cicatriz na testa dói Devo me preocupar? O cara tá achando que é um terceiro olho de repente que tá aparecendo ali Não, é o Harry Potter cara Ah, é verdade Poxa Cuidado com aquele que não pode ser nomeado Exatamente Uma cicatrizinha Logo você Como é que o Harry Potter é visto pelos praticantes de bruxaria querida Pri? Você viu que eu transformei uma zoinha em uma pergunta Sim, mas Harry Potter é um grande fenômeno A bruxaria é esse caminho que muito da cultura pop influencia também Então a gente vê muito esse olhar pra bruxaria mudando através do que se é colocado na cultura pop Acontece por exemplo ali um pouco antes já cheguei em Harry Potter mas ali quando a gente chega nos anos 50 e 60 tem muito aquela aquela temática da esposa que é feiticeira então casei-me com a feiticeira a feiticeira Então é aquela coisa e você vê que é um reflexo que é um reflexo do que tava acontecendo com a mulher ali naquele período histórico então ela ela tem consciência que ela é muito poderosa mas ao mesmo tempo ela segura aquilo ali porque o marido o marido não gosta que ela seja bruxa então ela vai meio que escondendo aqueles poderes fazendo aquelas coisas ali sabe? Então isso vai pautando muito da bruxaria 96 jovens bruxas dá aquele super boom também faz a bruxaria chegar no público adolescente porque até então a bruxaria ela era muito para o público adulto os couvens só aceitavam pessoas acima de 18 anos então quando chega o filme jovens bruxas que agora não é mais pro público infantil é um público adolescente que vai pro cinema e sai do cinema dizendo eu quero ser assim né? Então isso aí vem aquele boom e foi quando a bruxaria teve aquele boom dos anos 90 também e aí Harry Potter Buffy teve as bruxas de Eastwick teve um monte nessa mesma época teve um monte de coisa Qual é o filme favorito de bruxa de vocês? Vamos lá Pri Você tem um favorito de bruxa? É o próprio Harry Potter ou tem algum? Tem? Vai, fala aí Ah, de bruxa é porque eu gosto muito de filme de terror gente Eu gosto muito do filme A Bruxa Sim, A Bruxa Eu gosto do filme A Bruxa Eu gosto muito dele A Bruxa é bom Mas como é que Só aproveitando que você falou Ele trata muito sobre a questão da culpa Então como a culpa ela vai Como essa demonização da bruxaria teve muito essa semente da culpa Eu gosto muito dele Eu tenho até uma análise dele Mas quer dizer que A Bruxa então é seu filme favorito justamente por ela fazer esse olhar crítico desse papel de culpa da mulher ali sendo vilanizada etc É um dos Eu gosto muito da bruxa Eu gosto muito indo agora saindo do terror Eu confesso pra vocês que pra mim Mary Poppins é uma bruxa Então Olha Mas ela é considerada por muita gente Bruxa? Eu acho Ela fazia Magia Troca aquela aquela sombrinha por uma vassoura É uma bruxa Total Acho que ali dentro tinha uma varinha escondida dentro daquela daquele guarda-chuva ali Guarda-sol Novinha Eu gostava muito de Sabrina Sabrina vai a Roma Sabrina foi a espécieira Nossa, Sabrina A nova série da Sabrina eu comecei a ver mas depois ela vira meio palestrinha mas no começo era maneirinha Meio boboca Ficou meio Né? Ficou meio Exatamente Pois é Mas a Sabrina antiga com o gato dele Era o gato Salém? Era o nome do gato da Sabrina? Salém Não era esse o nome? É a memória Eu rio É É isso mesmo Tem a série nova Salem O pessoal tá falando aqui nos comentários também que é boa Eu não conheço Não assisti ainda não mas o pessoal fala E a convenção das bruxas que eu falei no começo Ah, eu não gosto O quê? É da minha infância Agora Agora De certes Sobre De certes Sobre Por que você não gosta? Ai gente Eu sempre achei o filme Eu sempre achei o filme chato Eu nunca gostei de começar Eu gostei Abracadabra Abracadabra Angélica Hilton Como é que é o nome das duas outras Aquela gordinha que é mega engraçada essa moça E a outra que é a Bette Midler Bette Midler? Bette Midler Sarah Jessica Parker Isso Nossa Esse filme era mó E o filme que virou polêmica que vieram me perguntar se eu fiquei se eu fiquei ofendido ou não Como é que é o nome Você sabe essa história? É o novo Convenção das Bruxas O novo Convenção das Bruxas Pra quem não sabe Eu nem assisti o novo Porque eu achava Posso contar Vou contextualizar pra galera Pri, se liga Fizeram o novo Convenção das Bruxas Aí no Convenção das Bruxas Quando as bruxas se revelam Elas tem três dedos E aí pronto Aí resolveram problematizar Dizendo que o filme estava fazendo pouco das pessoas que tinham essa dentre aspas deficiência e tal Aí resolveram perguntar para as pessoas que tem três dedos E o 3D foi um E aí o 3D e outras milhares de pessoas no mundo falando assim Não, achei maneiríssimo O filho é da puta Isso é dedarismo Sei lá como é o nome O cara praticando O cara meu irmão cheio de dedo na mão querendo falar por mim Por você Que eu fiquei ofendido Ah, pelo amor de Deus Achei irado, cara Mó barata Brincadeira ali Pelo amor de Deus Ah, não façam isso crianças Sério, não se doam por outras pessoas Exatamente Apoiem quem se doer Mas não se doam por outras pessoas Isso é horrível Não Isso é horrível Mais convenção Eu adoro o Pri Só pra gente seguir aqui É, no É, como é que é O das três bruxas lá, gente Da Disney que a gente acabou de falar Como é o nome dele Abracadabra O Abracadabra Eu adoro quando elas despertam, né Elas vêm pro mundo real Em resumo é isso, né Elas ficam dormindo, sei lá E elas acordam em os anos 90 Aí quando elas saem Elas vão pra forca Isso O filme começa elas viram pra forca Ah, é verdade Eu não lembrava Também não lembrava Não lembrava, é verdade Eu sei que De forma geral Elas são transportadas ou dormem até Não lembro, né Os anos 90 Fazer a invocação delas Sem querer Isso Pois é E aí quando elas saem da casa assim, né E vão pra rua Elas veem O asfalto Eu não esqueci disso Porque eu era criança Aí elas param assim E falam Pera, pera, cuidado Um rio de piche Cuidado, cuidado É um rio de piche E tal Enfim É um filme divertido Teve uma continuação aí Eu não vi não E tá tendo a festa de Halloween E aí tem o cara que tá fantasiado de diabo E ela O mestre O mestre está aqui Vamos lá E tal Então assim É muito legal Eu vou rever esse filme, cara Mó barato Mó barato Então isso não ofende Há exemplo do que a gente acabou de falar, né Isso não ofende A pessoa que pratica bruxaria É uma brincadeira, né É uma diversão E acaba até De certa maneira Disseminando ali O interesse Eu não me sinto Ofendida não Tá Eu não me sinto Ofendida Não Eu acho que Assim A gente que tá Que é da bruxaria A gente já tá pegando Um nome Que foi criado Pra falar Mal Um nome que é pesado E a gente tá chegando E falando Não Isso que vocês chamam De bruxa Na verdade Eram mulheres sábias Eu quero Eu sou uma bruxa Se eu estivesse Naquela época Da inquisição Eu seria acusada De bruxaria Então Pelo que eu faço Pela liberdade Que eu tenho hoje Então Eu vou pegar Esse nome pra mim Né Então assim Eu não me sinto Ofendida não Por essas brincadeiras Até porque Os filmes de bruxas Principalmente esses Dos anos 90 Embora tenham ali Aquele estereótipo A gente já tem Esse movimento Das bruxas mais divertidas Você fala Embora elas sejam As vilães Todo mundo Só lembra delas Quando pensa nos filmes Elas são os filmes Você quer aquelas delas Exato Perfeito Você meio que acha legal A roupa é bacana Então ele Ele vai lá E ele encanta O que aconteceu Com Harry Potter Também Harry Potter É um grande fenômeno Claro Tem muita gente Que é da bruxaria Hoje em dia Porque eu era fã De Harry Potter Quando eu era mais novo E aí fui pesquisar Sobre Encontrei Sobre Vi que tem gente Que é bruxa De verdade Eu gosto muito De Harry Potter Eu não sou Uma Potter fã Super Feito o Saulo Meu marido é Mas eu gosto muito Eu adoro O cara tão fã Casou com a bruxa É Era Procurar a Hermione Do mundo real Foi isso Não é não É Mas assim Harry Potter Tem muita Assim Dá pra ver Que o filme Ele foi feito Com muita base Também De magia Então a forma Como Instrumentos Que são usados lá Tem muita pesquisa Mitológica Muita coisa legal Então dá pra você assistir Eu gosto muito De assistir filmes De bruxaria Também olhando O que é que é real O que é que não é O que é que a gente Pode pegar de real Aqui E o que é que é A fantasia Então eu gosto Bacana E Harry Potter Eu acho que ele Também Deu esse boom Pelo fato De ser um bruxo Menino Um grupo misto Então tem o menino Tem a menina também Então é um filme Que agrada todos os públicos É diferente por exemplo De Sabrina Que vai mais pra um público Feminino Sabe Jovens bruxas Vai mais pra um público Feminino também Sabe Porque as protagonistas São só mulheres Então Harry Potter Meio que Abraçou todo mundo Com certeza É muito inteligente E virou esse grande fenômeno E convenhamos Que a Hermione É a protagonista Da porra da série De Deus Convenhamos Sem ela O Harry Já tinha caído Daquelas escadas Ali Quebrado o pescoço Pelo amor de Deus Não tinha como terminar É o que acontece Quando você É um adolescente A bubler As mulheres estão aqui Pra manter a gente vivo Todo homem Quando cresce Ele descobre isso Desde a sua mãe Até a sua esposa A sua chefe do trabalho É isso que a mulher faz Não é verdade? Mantenha a gente vivo Eu gosto dessa Dessa teoria Vamos lá Tem o Reni aqui Vamos terminar Porque eu quero ir pra história Não vai dar Vai ter que ter parte 2 Com certeza Vai ter que ter parte 2 Vai ter que ter parte 2 Porque a Pri Ela é tão cheia de conhecimento Que o programa As perguntas Formaram a pauta de hoje É verdade Pô Ficou excelente Vamos seguir Nas perguntas aqui Pra gente É Pra formatar E aí a Pri Se puder No futuro Volta pra falar Especificamente Da história Da bruxaria Fala só sobre isso Também pra parte 2 Que eu volto É A história da bruxaria Pois é Porque merece um programa Dedicado à história Da bruxaria Hoje foi uma consulta Consultoria ao vivo Foi mesmo Pra você Pra Ionar Pro Renê Pra todo mundo Fizemos uma consultoria aqui É verdade E eu também tô aqui Anotando mentalmente Pra me proteger Dos bruxos de bruxos Olha o Renê Tem mais uma pergunta Gastronômica aqui Caraca Cara Renê Tem alguma bruxaria Que tira as calorias Da comida Olha eu falei Do livro do Sven King Aquela torta lá Fazia o cara Emagrecer Sem parar Existe magia Pra você perder peso Ou ganhar Existe magia Pra perder peso Tem muita gente Que faz O nome é Ozenpik Confesso pra vocês Não é real Tem gente que faz Realmente magia Pra perder peso Jura Pra É sim Ajudar você Pra você não Ficar menos ansioso Talvez Focar mais Sim Existe magia Pra curar TDAH Alguns anos atrás Mentira Uma coisa que eu sempre falo É que nenhuma magia Também deve substituir Seus hábitos Só pra ninguém Que vir Depois falar Magia 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 não substitui Médico Magia não substitui Bons hábitos Tá certo Estão avisando aqui Não adianta comer muito McDonald's E depois fazer uma magia Pra emagrecer Não vai rolar Então assim É realmente Você pode fazer uma magia Focada em Poxa Eu tô aqui Comecei uma dieta E tô querendo trabalhar Minha determinação Meu foco Pra eu não desistir nisso Desistir disso Pra eu ir até o final Então você pode sim Fazer magias Que trabalhem isso Seu foco Sua determinação Existem também magias Que são voltadas mais Pra perder peso Tá Não é muito a minha linha De bruxaria Mas existe sim Excelente Maneiro Temos uma pergunta animada aqui Antes de Mais uma do Petri A do Bob Esponja Eu vou ler com a voz Do Bob Esponja Tá Em homenagem ao Bob Esponja Tá bom A bruxa Pode ter cachorro Ou o gato É obrigatório Pode ter cachorro Sim Relação com animais Qual é a relação Da bruxaria Com animais Para além do estereótipo Dos gatos Que originalmente Tem uma coisa De caçar os ratos Aquele negócio Tudo que a gente Vai falar na parte 2 Sim É Os gatos Os felinos Em geral Tem muito essa ligação Com Histórica Com a deusa Então é um dos animais Que são muito retratados Em figuras antigas De deusas Essa coisa do felino De algo mais selvagem Não tão bonzinho Como um cão Por exemplo Mais assim Mais místico Mais misterioso Então tem essa ligação Que se tornou também Cultural Então tem Da mesma forma Que também A serpente Que foi um símbolo Que foi demonizado Pelo patriarcado E que era um símbolo De sabedoria Da deusa Então Por que? Porque a serpente Ela está ali Encostando no chão Então símbolo do material Do chão Do aqui Do agora E também Do ouro boros Daquilo Sempre recomeço Todo fim é um recomeço Então tem essa Tem essa simbologia Mas Existem Bruxas Que por exemplo Tem medo de gato Isso aí é algo Que faz parte Da sua História de vida Não pode Não precisa achar Que Não Mas não precisa achar Que Ah eu preciso Adorar gatos A grande maioria Das bruxas Vai adorar Mas assim Não precisa achar Que Ah eu não gosto Não é obrigatório Não posso ser uma bruxa Não Não é o seu companion Companion É do RPG O animal ali Que você Entendi Seu familiar Qual seria o seu animalzinho É o familiar Qual seria o seu animalzinho De bruxo Lembrando galera Bota aí o nome de bruxo Do 3D aí Já foi um monte aí Bota aí Continua aí botando Vou ler O meu É um sonho real É um sonho de verdade É um sonho Que eu sei que não é fácil É Não é fácil Realizar Mas eu queria muito Ter uma coruja Ah Um clássico aí também Eu queria muito mesmo Eu sempre quis ter uma coruja Já pesquisei como é que faz Eu sei que é uma trabalheira Do caralho Pra fazer uma coruja? É pra fazer não Ah Pra fazer deve ser também Deve ser um trabalhão Deve ser um trabalhão É Achar duas E assim Cara eu preciso deixar registrada Que é uma parada Que talvez a gente perca Alguns seguidores agora Que isso 3D Preciso deixar registrado Mas você tem que ser honesto Quem ficar é porque realmente Cara eu não gosto de gato Ah 3D Você vai me perder Você vai me perder Eu não gosto de gato Eu sou um cat Cat man Assim Eu não maltrato Eu sei Tanto que eu vou na casa Eu vou na casa dos meus amigos Tem gato Isso Em geral Os gatos Eles acabam Tipo Gostando de mim Sim Pula em cima de mim Acho que eles sabem Pra espizinhar Porque gato é um bicho desgraçado Será? Ele gosta só de espizinhar Então ele vai em quem não gosta dele Mas quem sabe você não foi um Um judeu morto por um grande felino Num Entendeu? Numa exposição Na diáspora É Numa exposição pública Ou será Você tem medo de felinos Ou será O judeu não é um cristão Perdão Estava pensando nos cristãos Desculpa Fala pra ele Vamos dar um pouco da simbologia aí Desses animais Você tá aí Seu sonho é ter uma coruja Coruja símbolo do racional Símbolo da deusa Atena Então o que é que você quer? Você quer passar aquela imagem Da pessoa muito racional Você não gosta de gato Então você rejeita o lado místico Você rejeita o seu lado misterioso Você quer ser só o cara racional E tá Tá botando de lado o seu lado selvagem O seu lado felino Tá vendo o 3D Joguei aqui essa interpretação Os 3D1 Ao vivaço Ao vivaço Jogou pra você Fez aqui a sua Ao vivaço Já são três vertentes Que falam a mesma coisa de mim Talvez seja uma busca Por um equilíbrio Que eu sempre brinco Com o 3D aqui Que ele é um homem muito coração O 3D é um homem de um coração gigantesco Há quem diga que ele tem três Dentro desse peito aqui Alienígena Talvez seja uma coisa De você buscar uma retidão Pra uma volta de equilíbrio Sua Não sei Mas Coruja é um clássico né Eu gosto Mas como é que você vai alimentar a coruja? É Com camundongos Vai na rua catar? Não Vende camundongo Vende camundongo Mas tem que dar vivo Ou você vai acostumar ela a comer muito Você pode treinar a coruja Eu realmente pesquisei sobre coruja Isso é sério Olha aí Você pode treinar ela Pra ela dar aquele rasante Caçar Se você tem um lugar Pra levar ela Pra ela dar Você solta o bichinho Ela vai lá e caça Tá Ou você pode também treinar Pra ela ser mais passiva E você dar pra ela Já o bichinho morto Os bichinhos ali A carninha e tal Imagina Pri Imagina galera 3D chegando esse ano Na CCXP Com uma coruja Não somente com a coruja Mas vestido de mago Vou te falar que eu posso te acompanhar De outro mago também Um mago da... Sabe qual é a minha referência de mago? Minha querida Minha querida Pri É o David Bowie Como o rei dos duendes Em labirinto Cara, muito bom Pra mim Eu revi Não tem muitos anos não É o meu filme favorito É muito bom É o meu filme favorito E ele é pra mim A imagem O pessoal fala de Merlin Falamos aí de grandes feiticeiros Da cultura pop O próprio Dumbledore Escambau Mas pra mim O Goblin King Ele tem uma sensualidade Ele tem uma androgenia Sagaz ali Do David Bowie Meu irmão Pô, eu adoro Eu adoro aquele visual E é um tipo de mago Muito fora da caixa também É uma coisa que Que eu sempre me aproximei ali Posso ir de Goblin King It's only forever E você vai de Sei lá qual o nome do teu mago Que a gente vai descobrir Até o final do programa Ai que inferno Tá bom? Felipe Cortez A gente tem uma pergunta aqui Muito boa a pergunta dele De novo Ele tá brilhando hoje Ele fala um pouco sobre história A gente já convidou a Pri Pra falar da história Numa próxima participação Mas dá um A gente dá um salzinho Faz um salzinho aqui E o caso de Salém Vamos chamar em português assim Elas eram bruxas mesmo, Pri? Há controvérsias, né? Hoje em dia há linhas Que dizem que sim Mas é visto como Um escândalo do meio jurídico, né? De que foi um caso De histeria coletiva E que acabaram Uma levando a outra assim E acabou indo todo mundo E fez um verdadeiro massacre, né? Mas eu não consideraria Como bruxas, não Talvez Tituba tivesse Também tem o pessoal que vai falar Ah, e Tituba era, né? Que era ali a A que trabalhava na casa Já outras pessoas vão dizer Ah, esse olhar de que Tituba Era uma feiticeira É um olhar já preconceituoso Então há diferentes linhas de pensamento Eu não vejo como Como feiticeiras bruxas, não Temos aqui a Daouli Daouili Daouili Isso Vocês também gostavam da Elvira? Ah, eu adorava Pô, adorava Eu adorava Como é que era? Eu vira a rainha A rainha das trevas Rainha das trevas Who me chama De a dama da noite Quando pequena Como pode esse caminho Eu me chamava De a dama da noite Quando pequena Como pode esse caminho Pra Frentex Estar dentro de nós Desde babões Olha aí Desde criança Vou tentar Aprofundar aqui A pergunta da Daouli Você acha que tem Esse encantamento Desde jovem Por quê? Quando a gente fala Do mistério Do proibido No caso ali Da Elvira A rainha das trevas Ah, eu gostava De Elvira Elvira Vem trazendo É a primeira Que começa a trazer A figura Da bruxa Sensual Ela que traz A figura Da bruxa Sensual Porque até então Era ou A feiticeira Esposa ali Que é Escondidinha Ou então A bruxa Do filme de terror A bruxa Dos filmes infantis Então A Elvira Vem trazendo Aquela coisa Dos anos 80 E começa a abrir Espaço Para as bruxas Dos anos 90 Que são aquelas bruxas Mais góticas Aquelas bruxas Com aquele estilo Assim mais legal Que Queira ou não A nossa sociedade Vai olhar muito Para aquilo E vai achar Ah, nossa Aquilo ali É bonito Achei isso aí bonito Quero ser também Nossa sociedade É muito movida Por isso Então quando você Coloca uma estética Bonita Abre muito espaço Para as pessoas Quererem ser assim Também Sabe? Então acho que isso Abriu muito caminho Para nos anos 90 Até porque A gente estava tendo Aqueles filmes também De Tim Burton Que vem trazendo Aquela coisa Meio macabra Mas ao mesmo tempo Também muito mágica Muito bonitinha Perfeito Eu mesmo queria ser O Inono Rider E A Chantar Me Se Divertem Então sempre Achei o máximo Aquele cabelo E a Elvira Ela era uma Apresentadora De TV Ela não era exatamente Uma bruxa Ali dentro Daquela história Ela se fazia Passar por uma coisa Meio Zé do Caixão Meio bruxa Mas eu entendo Que ela não era Uma bruxa Na história De verdade Ela é uma apresentadora Mas tem essa pegada Né Pri? É Mas tinha Mas tinha Tinha uns toques O ocultismo Ali do É Tinha Vamos lá Do negro Para o dourado Do negro Para o dourado Não, não Mas calma Calma Quero te propor Uma coisa Essa pergunta É muito Muito boa Eu quero que ela Feche o programa Então vamos só Dar uma passada Rápida aqui No chat Galera A gente vai Encerrar A gente vai ler A pergunta Da 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 No chat Vamos fechar Com a pergunta Da Carol Dourado Porque essa Pergunta É o cerne Do que é O bunker X Ah entendi Então Carol Segura Carol A gente já vai ler A tua pergunta É o cerne O que é O bunker X É a pergunta Da Carol Dourado Então segura A gente vai ler Mais a pergunta Da 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 Willi Vamos dar uma Passadinha no chat Rapidinho Porque a gente tem Que liberar A nossa convidada Também Porque o papo Tá maravilhoso Mas as pessoas Precisam Então vamos ver Os nomes De mago Que a galera Deixou É Vamos só ler Da Da Willi Então acabou Encerramos Pergunta Da Da Willi Foi o último Superjet Que a gente vai ler Vamos dar uma Passadinha aqui Vamos lá Da Willi Uma música Favorita Relacionada ao tema Por favor Eu gosto de Magic Man Do Heart E acho que esse É o nó Do 3D mago É o nome Do 3D mago Magic Man Vocês acham Que faz sentido Caraca The Magic Man The Magic Man Tem alguma música Que você gosta Que tem a ver Com o tema Pri Ai tem várias Se for uma música nova Tem que ser uma música Assim pop Ou uma música De bruxaria Não, não A sua preferida A sua preferida A música A música Que você Quando alguém Te faz essa pergunta É o nome que vem Ela Ah, Mystic Dream De Lorena McNeese Ah, eu conheço Canta um pouquinho Eu conheço Ela Ah não Vou cantar não Como não Tem nem um trechinho Pra gente Gente Eu jamais poderia Cantar Lorena McNeese Ela é Ela é Não, ela não conhece É porque ele não conhece Senão ele não teria Feito essa pergunta É impossível cantar Ela é muito boa É bizarra É? É linda É linda É linda De verdade Então Incrível Tem um álbum Tem um álbum também Que pra mim É muito cara De bruxaria Música de bruxaria Que é O Flight of the Rock É um álbum Que foi feito Nos anos 90 E ele é só De músicas xamânicas São músicas xamânicas Bem bruxonas São muito boas Principalmente Spiraling into the center Aí o nome é Flight of the Rock Pra mim esse CD É pura bruxaria Você coloca ele pra tocar Você vai querer fazer bruxaria Muito bom Esse CD Eu tô aqui Voltando a minha idade Esse CD Esse álbum É engraçado É engraçado Porque ela falou De Lorena McKin E aí eu lembrei Logo Me veio logo É É Enia Um pouco Alguma coisa de Kitaro Olha aí Uma parada mais Kitaro não é um pokémon? Ah não O cara do Mortal Kombat Kentaro Não tinha um Kentaro No Mortal Kombat? Sei lá cara Porra Kitaro Enfim Olha eu vou falar Minha música aqui Primeiro todo o álbum Do David Bowie Lá no Labirinto Tem a ver com magia A magia do tempo Em português O nome do filme Labirinto A magia do tempo Mas tem uma música Que eu adoro Que eu adoro 3D Que eu adoro Chat Que é da banda Ghost Que é uma banda Satanista Né Há quem diga Que eles fazem ali Um fake satanism Mas As letras deles Tem essa pegada Maleficaram aí E tem uma música Chamada Dance Macabre Dance Macabre Amo Sim Pois é Que eu acho que nem é deles Eu não sei se essa música É deles Ou é uma música antiga Mas é porque eles fazem Uma Eles fazem um trocadilho 3D Muito maneiro Pra quem manja um pouquinho De inglês Que ele tem uma parte Que ele fala assim Just wanna be Wanna be with you In the moonlight Ou seja Ele tá brincando assim Just wanna be With you Pra quem não manja Tanto de inglês Eu gostaria de estar com você Mas ele Ele junta Ele transforma a palavra Em be with you Que be with É você encantar alguém Né Então ele Quando você começa a ouvir Parece que ele tá falando Eu gostaria de estar com você Sob a luz do luar Só que ele tá falando Eu gostaria de encantar você Sob a luz do luar Eu adoro essa música Cara Fica pra galera aí Dance Macabre Dance Macabre Você gosta também né Pri Vê que você curte aí Sim Sim Eu tenho uma música Que eu gosto muito também Dance Macabre Que é uma clássica Né Que tem esse mesmo nome Acredito que eles tenham colocado Também por conta disso Eu acho que é isso aí Isso é Eu acho que eles pegaram daí E rockerizaram Rockerizaram Então vamos lá Dance Macabre Ó um abraço aí pro Pizigão Que chegou agora e vai vir do começo Obrigado Pizigão aí Fala Piziga Seja bem vindo Então vamos lá Não teve nome Não teve nome Teve nome que eu vi Não teve Não teve Não teve Não precisa fazer nosso convidado Passar por isso Olha só Nomes de bruxos Eu pedi A galera entregou Ora bolas Nomes de bruxos Para o 3D Surgiram aqui Bruxo Tridérios Tridérios é um bom nome Não? Não A Lix falou Três Dumbledore Três Dumbledore Foi maneiro Não Foi horrível Três Derry Potá Do Harry Potter Do Lix também Não É Teve um muito bom aqui Não teve não Teve sim Carlos Neto Três Druida Esse é bom Tá bom Eu vejo o 3D como um druida Eu também Um homem da Naturin Que conversa com a natureza Pega lá as plantinhas Fuma Bota no cachimbo Você podia ser o Radagast Porra Um dos meus personagens preferidos Da Terra Média Cheio de cocô de pombo Cheio de erva Eu adoro o Radagast No pulmão Mas é um Um belo Então Não teve Vambora pra pergunta Então As pessoas me zoando Primeiro que as pessoas falaram Que eu não acredito Que eu não gosto de gato Segundo quando a Pri Me deu Me deu essa lambada Falando aí Da minha cara Essas coisas Adorei inclusive Obrigado Galera Todo mundo Pegou ele hein Pri Pegou ele Então é hora do Feitiço De Trancamento Feitiço de trancar Não tem Você pode trancar Fechar o corpo Proteção Mas por que você vai fazer isso? Porque eu vou trancar o programa Vai fechar Vai acabar o programa Não Você vai encerrar Não fala trancar Porque trancar Trancar é feio É não Trancar não é uma palavra Não fala vai encerrar É verdade Trancar né Não Pelo contrário Mas o Mas o Bunker X Ele tem que estar Hermeticamente Cerrado Para evitar Os ataques Selado É protegido Trancado Trancado você não gosta Tá bom Então nós vamos encerrar Eu não deixo a porta Da minha casa trancada O que não é bom No Rio de Janeiro Mas beleza Vamos lá então Pri Temos aqui a pergunta Muito boa Da querida Carol Dourado Tá Cinco pratas aqui No nosso superchat Muito obrigado Carol E ela pergunta Boa noite Afonsos Com três Fs E Pri Existe material De bruxaria Publicado Ou linha De bruxaria Que fale algo Sobre vida Alienígena O que você Pri Acredita Muito bom Cara Olha aí Misturando os temas Pri É gostei Isso é bem interessante Bom Material publicado Eu confesso Que eu não conheço Específico Para bruxaria Eu não conheço Talvez tenha Mas não foi algo Que eu já li Que eu já Já busquei Mas Poxa Há uns três anos Atrás Estava bem assim O pessoal falando Muito de Arcturianos Sabe Dessa parada Dentro desse meio Da bruxaria Também Não foi uma linha Que eu Entrei Para estudo Eu sou mais Eu sou mais De olhar para trás Eu sou mais De ir para essa parte Mais histórica E também da prática Em si Da bruxaria Mas eu não trago Tanto Mas existe Uma vertente Hoje em dia Que se chama Bruxaria Cósmica Eu vejo que as pessoas Falam bastante Que tem muito Esse olhar Para o céu Para tudo isso Sabe Então acho que Valeria buscar Para ver Se existe livro De bruxaria cósmica Porque eu sei que É uma vertente Que está crescendo Eu vejo assim Normalmente assim Bruxas mais TikTokers Assim falando E aí é algo Que está mais Está surgindo Assim aos poucos Então bruxaria cósmica É um tema Que está Eu fiquei pensando Por exemplo Se o 3D De fato Mergulhar aqui No caldeirão E se tornar um bruxo Caraca O que você está falando Quando você voltar Para o seu planeta A bruxaria da Terra Funcionaria no planeta Do 3D? Pri É uma dúvida Porque é outro Outro globo Serão outras regras O que é natural lá É diferente do que é natural Daqui Então é o que é natural Aqui Pois é Eu acho que algumas coisas Não vão Eu teria que estudar tudo de novo Acho que não É igual por exemplo Você é médico Se muda de país Você só faz uma atualização Eu quero escutar Quero escutar especialistas Sendo assim Se a gente for por uma linha De bruxaria Que trata aí A mãe natureza A natureza como Essa grande deusa Que a grande maioria Das bruxas Vai ter esse olhar Então isso significaria Que Numa vida alienígena Vai ser outra deusa Outra divindade Vai ser Porque é outra natureza Outras forças naturais Exato Legal Gostei disso Nunca tinha parado Para pensar nisso É a Carol Fez a pergunta aqui Mágica Para encerrar Querida Pri Você é uma pessoa Encantadora É verdade Você iluminou Você encantou O nosso Bunker X de hoje Pô Vai voltar cara Espero que você possa Depender da gente vai voltar Voltar Tá bom Como é que é Trago o amor em cinco dias Trago a Pri Quem sabe Em mais um mês Deixa passar um mês Deixa passar um pouquinho A gente faz um especial Sobre a história Da bruxaria Que muita gente Tá pedindo aqui no chat Tão pedindo lá no Telegram também E hoje foi Um Um grande passeio de vassoura Um voo Foi Sobre Muitas formas de bruxaria Incluindo a bruxaria natural Que a Pri Tá aqui representando Principalmente Muito maneiro Tenho certeza que esse programa A galera vai amar Vamos lembrar aqui Como é que o pessoal te encontra Você que já é super popular aí Java time Java Fala pra gente aqui Lembra Gente Antes de mais nada Obrigada pelo convite Me chamem de volta mesmo Viu Que eu quero voltar Quero voltar pra falar Do história da bruxaria Quero voltar pra falar Pra jogar tarô Pra vocês aqui também Quero ver se vocês Encaram Uma leitura de tarô Ao vivo Que legal Excelente Olha aí o 3D Tá aqui ó Isso eu quero ver E aí gente Pra me encontrar Youtube.com Barra Diário da Bruxa Tem lá muitos conteúdos Sobre bruxaria natural Sobre tarô Sobre cultura Análise das bruxas Da Disney História da bruxaria Tem muita coisa lá também E no Instagram Arroba Diário da Bruxa Que tem muitas dicas Rituais pro dia a dia Pra vocês acompanharem Que lua que tá O que é que vocês devem fazer Em casa Vocês começarem a botar A mão na massa também Então lá no No Instagram Tem muitas dicas De tarô e de magia natural Excelente Pri Uma beijoca pra você Sigam a Pri aí galera Quem gostou Quem não gostou Segue também Deixa de ser chato Segue também Eu duvido que alguém Não tenha gostado Se não gostou Vai fazer uma mágica Pri Pra pessoa gostar Não tem como ter Ela não precisa Pra ela não precisa Foi muito bom mesmo Esse programa Adorei E é isso aí Pri Então ó Já vamos combinar A próxima A sua volta aí E você que está aí E não deixou o like ainda Tem que dar like Eu vou entrar Eu vou aparecer No seu sonho Fantasiado de Coruja Não Fantasiado de Coruja Imagina você Uma grande coruja Chegando no sonho dos outros Coruja não é assustador O it é Como o ranço Fala assim Do like Do like O lolo O lolo Dá o like aí Você que ainda não deu Eu vou aparecer no seu sonho Se você não der like Faz a inscrição Isso é uma ameaça Segue a Pri Segue todo mundo E não se esqueça Que toda segunda-feira Oito horas da noite Estamos aqui Majiricando No Bunker Chegue Transcrição e Legendas Pedro Negri